Ciência e Tecnologia, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. ...introdução dos trabalhos da Comissão de Educação. Na sequência, nós estamos propondo ouvir os municípios presentes aqui conosco. E, na sequência, nós ouvimos o governo. E, disso, vamos ver os nossos encaminhamentos. E, no meio disso, todos os parlamentares presentes aqui nesta audiência e os que ainda irão nos prestigiar. Os trabalhos estão reabertos. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a regulamentação do ICMS educacional em Minas Gerais com base na Lei nº 24.431, de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública é um requerimento coletivo, conjunto, das deputadas. Beatriz Serqueira, Leninha, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Macaé Evaristo e Lohana. E dos deputados, Ulisses Gomes, Betão, Celinho do Citrocel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, Marquinhos Lemos, Professor Cleiton e Lucas Lasmar, que têm exatamente o requerimento objetivo é debater a regulamentação do ICMS educacional em Minas Gerais com base na Lei Estadual nº 24.431, de 2023. Estão conosco já compondo a mesa desta audiência o prefeito de Betim, Vitório Medioli, a quem agradecemos a presença, a prefeita de Vespasiano e o Ilse Alves Rocha, a quem também agradecemos a presença, e contamos também com a presença da Prefeitura Municipal de Contagem através da controladora geral do município de Contagem, Nicole Ferreira, e do analista fazendário da Secretaria da Fazenda de Contagem, Marcel Faria, a quem também agradecemos a presença. Também conosco, o procurador-geral do município de Betim, Joab Ribeiro Costa, e a secretária municipal de Educação de Betim, Marilene Silva Santana Pimenta. Conosco também o prefeito de Pompel, representando a Associação Mineira de Municípios, Oséias da Silva Campos. Conosco também. Muito obrigada pela presença aqui na audiência. Representando o governo do Estado, nós temos a secretária adjunta de governo, aqui representando o secretário de Estado, Gustavo Valadares, Mila Batista. Obrigada pela presença. Nós convidamos o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, e quem o estará representando nessa audiência é o Luciano da Silva, coordenador da Divisão de Valor Adicional Fiscal, Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais do Estado. Também agradecemos a presença. Contamos também com a presença do assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Fernando Antônio França Pinheiro. Fernando, que está sempre presente conosco aqui nos trabalhos da Comissão de Educação. Nós convidamos o presidente da Fundação João Pinheiro, Helger Marra Lopes, e representando o presidente da João Pinheiro, está conosco o pesquisador Max da Silva. Obrigada pela presença conosco. Também conosco, assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação, Clara Pinheiro Oliveira Costa. Também já presente em várias discussões aqui da Comissão de Educação. Nós também convidamos o Tribunal de Contas do Estado, que justificou a impossibilidade de estar conosco em função de uma agenda de trabalho em Brasília. Convidamos também o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional, às Promotorias de Justiça e Defesa da Educação do Ministério Público, que também justificou a impossibilidade de estar conosco em função de outra agenda. O Undime justificou? Nós também convidamos a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Undime, que até o momento não compareceu. O convite ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Undime e à Associação Mineira de Municípios se deve porque foram estes os convidados das três audiências anteriores realizadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desde 2022, em relação a essa pauta que nós discutiremos hoje, que é do ICMS Educacional. Então, são entidades que acompanharam e participaram de todo o processo aqui na Assembleia Legislativa através das audiências públicas, uma realizada em 2022 e duas realizadas em 2023, a respeito do ICMS Educacional. A primeira audiência que nós realizamos ainda em 2022, provocada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, o governo do Estado nos informou publicamente que não enviaria nenhum projeto de lei. Então, nós estamos diante de uma discussão importantíssima da regulamentação que veio de um comando constitucional em que o governo do Estado se recusou a enviar projeto de lei à Assembleia. A primeira audiência feita na Casa, a posição do governo do Estado foi essa, que não enviaria projeto de lei à Assembleia e que o projeto de lei que estava já protocolado do deputado Zé Guilherme representava os interesses do governo aqui na Assembleia Legislativa. Então, primeiro, eu quero dar uma devolutiva a toda a sociedade de um fato, talvez, inédito no país, de não ter sido o governo do Estado a enviar um projeto de lei sobre uma questão de tributos no Estado. Ele se recusou a enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa. A ausência da regulamentação do ICMS Educacional trouxe prejuízos a mais de 300 municípios que ficaram impossibilitados de receber recursos adicionais. E isso trouxe prejuízos efetivos a estes municípios que não tiveram condições de receber esses recursos. Em 2023, o STF ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas, nesse caso, em face da Assembleia Legislativa, por não termos a regulamentação do ICMS Educacional, motivo pelo qual, então, a tramitação do projeto de lei foi feita e aprovada no final de agosto. Nesse período, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou duas audiências públicas, exatamente para promover as discussões, os debates públicos relacionados ao tema. E, agora, de novo, então, como a gente cumpre essa função do debate, do diálogo, e da participação, nós chamamos a responsabilidade, de forma coletiva, através de um requerimento coletivo de parlamentares do Bloco Democracia e Luta, e estamos aqui em nova audiência. Me permita, antes de fazer o registro dos colegas que já estão aqui acompanhando os trabalhos, eu quero expressar a minha insatisfação por um assunto de tamanha relevância, não ter contado com os chefes das pastas, do executivo, que deveriam estar aqui. O secretário de Estado da Fazenda deveria estar aqui nessa audiência. O presidente da Fundação, João Pinheiro, deveria estar nessa audiência. O secretário de Estado de Governo deveria estar nessa audiência. Esse é um assunto de interesse de 853 municípios. E nós vamos trazer informações que demonstram como o Estado continua se omitindo. Ele se omitiu em não enviar projeto de lei. O ICMS Educacional nunca foi uma pauta prioritária do governo. As pautas prioritárias do governo foram aumentar seu próprio salário, reforma administrativa aumentando cargos, fazer pautas do regime de recuperação fiscal. É só a gente acompanhar o que foi o ano de 2023. Mas, diante da repercussão, diante dos problemas apontados por vários municípios, o mínimo que se esperava era que os chefes das pastas dedicassem uma manhã, uma manhã, num debate público, que a imprensa tenha acesso, que a sociedade tenha acesso, e que nós pudéssemos, aqui, nesse lugar de audiência, tentar trazer as informações e avançar na solução daquilo que os municípios estão trazendo e que merecem todo o nosso apreço e todo o nosso debate. Então, eu queria primeiro pontuar isso, com todo o respeito a todos os colegas que vieram aqui com essa função de trazer as informações, mas, além de vocês, os secretários de Estado deveriam estar aqui participando desse debate. É um debate importante e que mereceria a atenção e um espaçozinho na agenda. Nós estamos falando de dois secretários de Estado e de um presidente da fundação. Então, eu queria primeiro fazer essa observação. A segunda observação que eu quero trazer, nós vamos ter a oportunidade de ouvir todas as pessoas presentes nessa audiência. Quando o Tribunal de Contas do Estado provocou a Assembleia e nós iniciamos as discussões, o Tribunal de Contas trouxe um modelo que, na avaliação do tribunal, era muito bem-sucedido, que era o de Santa Catarina. Inclusive, na primeira audiência, um conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina esteve participando da audiência para trazer o modelo de como as coisas haviam sido construídas em Santa Catarina. E uma das questões que o Tribunal de Contas defendeu nas audiências é que tivesse instituída, formalmente, uma comissão que pudesse, além de construir os critérios, avaliando-os no decorrer do tempo. Porque, se nós estamos falando de uma legislação para enfrentar as desigualdades educacionais e trazer equidade, você não pode ter algo estático. O governo se recusou a constituir um lugar além dele mesmo para criar os critérios em relação ao ICMS educacional. A legislação aprovada aqui, na Assembleia, ela tratou do básico que foi o comando da emenda à Constituição. Mas a nossa surpresa, ou, pelo menos, eu vou falar a minha surpresa, foi quando da regulamentação. E cada município presente vai trazer aqui seu ponto de vista e sua visão. Como que distribuição de tributo é feita por resolução? Esse é o nosso primeiro ponto. Resolução é algo interno que estabelece a dinâmica. A educação faz a resolução do quadro de pessoal, não é? Para organizar a distribuição de aula, quem pega a aula primeiro, como é que vai ser a contratação. Como é que você distribui ICMS por resolução? O governador não teve a liderança política de editar um decreto. Então, é um primeiro ponto. Como é que se traduz distribuição de recursos de ICMS por resolução, que é um instrumento interno e extremamente inadequado no assunto que nós estamos nos dedicando? O segundo é a falta de transparência. porque eu vou fazer a leitura sintética da resolução. Eu não consigo entender os critérios. Ou os que você consegue entender, eles não dizem nada que se relaciona ao ICMS educacional ou aos seus objetivos. A resolução se transformou num instrumento político para forçar, por exemplo, a municipalização. Aquilo que o município tem o direito de se recusar, que é o repasse de transferência de despesas a ele. O Estado está usando o ICMS, a distribuição de ICMS, gente, ao ponto do caos que nós chegamos. O Estado está usando a distribuição de ICMS para forçar uma política de governo. O caos da educação infantil está instalado, porque nós temos metas a cumprir, as crianças não têm acesso à educação infantil, e você poderia privilegiar ou você poderia... Quer dizer, não é privilegiar, o Estado excluiu a educação infantil, que é uma obrigação do município do ICMS educacional. Tudo o que estou falando, imagino que vou ter respostas a respeito. Por isso que já estou trazendo a introdução. Então, nós vamos pegar a resolução... Falta transparência. Você não consegue compreender a regra, memória de cálculo de vários pontos que estão aqui. Então, estou falando da resolução conjunta. Secretaria de Estado e Educação e Fundação João Pinheiro, número 12, de 30 de outubro de 2023. Que não ouviu ninguém, não é? Não ouviu o município, não ouviu o Tribunal de Contas, a Assembleia também não foi ouvida. Construiu a imagem e semelhança do que ele queria, com quais objetivos nós esperamos que sejam explicitados nessa audiência. Se a gente começa pelo artigo 2º, o segundo item tem o conceito de desempenho esperado. Qual é? Que metodologia foi utilizada para esse critério? Ninguém sabe. A gente espera saber aqui hoje. Qual é o desempenho esperado? Não sei. Alguma prefeitura sabe? Qual é o desempenho esperado de vocês, para vocês receberem recuso do ICMS? Qual é a memória? Qual é o cálculo feito? Não sei. Depois, o Estado estabelece ainda o que ele chamou de índice de vulnerabilidade, indicador de vulnerabilidade calculado pela probabilidade de determinado grupo social estar em uma trajetória irregular de ensino. Qual é a fórmula de cálculo? Talvez, para o Estado, Betinho, não tem vulnerabilidade. Mas a gente não sabe por que você não tem. Não tem, gente. Não tem fórmula de cálculo. Como é que o município de contagem consegue aferir o que está sendo computado? Por esse conceito genérico. O artigo 3º vai estabelecer na resolução do governo o índice de qualidade de educação do município, que é composto por o item 1, índice de desempenho escolar. Quando você vai lá no artigo 4º, quando o Estado vai dizer como é que ele vai apurar o índice de desempenho escolar, ele confunde desempenho com atendimento. O desempenho escolar não é um atendimento dos anos do ensino fundamental. Exclui a educação infantil, que é uma premissa de toda a resolução. Nós nunca vamos avançar em educação infantil no Estado. O artigo 4º vai confundir o desempenho escolar com atendimento do ensino fundamental, vai no ponto 2. Eu devia ter feito cópia da resolução, não é, gente? Ficaria mais didático. A gente podia tentar providenciar muitas cópias para todo mundo, imprensa, porque esse é um debate de conteúdo. Não dá para fazer uma audiência... Não é um TikTok, que a gente vai fazer um videozinho para lacrar. É a vida dos municípios, é a vida das escolas, é muita coisa que está em risco, com a ausência dos secretários da pasta. em uma manhã de trabalho. Vamos lá. O item 2. Eu vou ler para vocês entenderem a complexidade do caos. Razão entre o resultado das avaliações externas promovidas pelo Estado do ano anterior em relação ao desempenho esperado para o município. Qual o desempenho esperado para o Vespasiano? Não sei. Não tem metodologia do cálculo adotada? É um conceito que... Eu posso esperar um desempenho de Ribeirão das Neves, você pode esperar alto desempenho de Belo Horizonte. Não tem, gente. No parágrafo primeiro, os indicadores serão calculados para o segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental, com os respectivos pesos, 40%, 40% e 20%. Que regra é essa? Por que o peso é nesses anos do ensino fundamental? A gente esqueceu a educação infantil, que ela é atendida majoritariamente pelos municípios? Pelos municípios, não é? Qual é? Então, quer dizer que, se o município atende o segundo ano, mas não atende o nono, ele está excluído da regra. Quantos municípios atendem os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental estão sob responsabilidade do Estado? Mas, se o seu município é assim, anos iniciais são seus, então você tem o segundo ano. Mas os anos finais, o nono ano você não tem, a regra aqui do parágrafo segundo, os municípios que não atenderem na rede pública municipal de ensino, os anos de escolaridade citados no parágrafo anterior, não estarão elegíveis a receber a parcela correspondente. Em que essa regra ajuda na equidade, no enfrentamento das desigualdades? Em nada. Em nada. Você está forçando que o município, talvez sem ter a estrutura e a condição, tenha que pegar as matrículas do nono ano, porque, senão, ele fica de fora da regra. Qual é o objetivo desta regra? Eu respondo. Forçar a política de municipalização, que até agora foi um fracasso no Estado, e ele quer se ver livre de todo o ensino fundamental. E a gravidade é que o município... Deixe-me ver se tenho os números aqui. O Estado tem, de educação, de ensino fundamental, quase um milhão de matrículas. O Estado sabe que ele tem quase um milhão de matrículas do ensino fundamental e institui uma regra como se os municípios fossem os detentores de todas as matrículas do ensino fundamental. Vou continuar, que tem mais probleminhas aqui. Estou tentando ser rápida. No parágrafo terceiro do artigo 4º, conforme estabelecido nas regras que regem as avaliações externas promovidas pelo Estado, para que os municípios tenham seus resultados divulgados, precisam atingir o mínimo de participação determinado em regulamento próprio. A resolução, que não é nem decreto, não dá conta de terminar de instituir a regra do índice de desempenho escolar. Qual é o regulamento? Não sei. Quem vai saber? Não sei. Como é que os municípios conseguem acompanhar isso? Não sei. Aí a falta da transparência, nesse caso. No artigo 5º, mistura o outro caos, porque fala sobre a apuração do índice de rendimento escolar, que vai resultar de uma média aritmética composta pela taxa de aprovação, taxa de abandono escolar, taxa de distorção em idade séria, multiplicada pelo índice de vulnerabilidade do município e pela proporção de estudantes de educação especial matriculados na rede pública municipal de ensino. proporção não é um critério de lugar nenhum. Nós estamos falando de um critério sobre rendimento escolar e aí ele mistura rendimento com atendimento. Você tem uma mistura de conceitos na resolução do Estado que ela é assustadora. A lei estadual trata de progressão, pois ele é um indicador de rendimento escolar e não de atendimento. Aí eles mudam a regra para atendimento. De novo, no artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, o indicador será calculado para o 5º e 9º ano do ensino fundamental, com respectivos pesos, 80% e 20%. Aí, no parágrafo 2º, os municípios que não atenderem a rede municipal de ensino, os anos de escolaridade citados no parágrafo anterior, não estão elegíveis para receber a parcela correspondente. De novo, se porventura o município não tiver o 5º ano, ou tem o 5º ano, mas não tem o 9º ano, está fora, vai ficar sem receber. O objetivo da repartição do ICMS, que foi batizado de ICMS educacional, não é esse. Não é uma dinâmica de forçar matrículas. Vocês me ouviram em algum momento falar de educação infantil na resolução? Não, porque não tem. Deixe os municípios sozinhos para cuidar da responsabilidade constitucional primeira, que é a educação infantil. Vocês não me ouviram falar de ensino infantil. E nem vão ouvir, porque eu já li a resolução. Então, eu sei que não está aqui. No artigo 6º, a apuração do índice de atendimento educacional resultará na proporção de estudantes matriculados da rede municipal de ensino do município em relação ao atendimento público total do município. O que é isso? Que critério é esse? De atendimento público total do município? Não sei. Aqui, no parágrafo 1º, o indicador será calculado para os anos iniciais do ensino fundamental e para os anos finais do ensino fundamental. E para a educação de jovens e adultos, com os respectivos pesos. Olha só. Onde é a maior realidade do município, que é os anos iniciais, o peso é menor, 30%. Os anos finais do ensino fundamental, 64%. A resolução, o ICMS educacional, está sendo usado politicamente pelo Estado para fazer uma política de governo. Está usando repartição de tributos para forçar política de municipalização. Por que 64% o peso é maior para os anos finais do que para os anos iniciais? Vocês não me ouviram falar de educação infantil de novo aqui, não é? Não, porque não vai ter. Os municípios que não atenderem na rede pública municipal os anos de escolaridade citados no parágrafo anterior não estarão elegíveis a receber a parcela correspondente. Vocês perceberam que eu li esse mesmo texto três vezes? Ou seja, em todos os critérios, ele vai excluindo municípios que, por ventura, não tenham todo o ensino fundamental. Qual é o objetivo disso? Não sei. Hoje a gente vai ouvir, não é? Em síntese sobre os anexos que estão presentes aqui nessa resolução, tem insuficiência de informações gerando falta de transparência, componentes não estão expressamente detalhados, tem correções de valores numéricos e demonstração de fórmula. Então, a Assembleia cuidou daquilo que o governo do Estado se recusou a fazer ele se negou a enviar projeto de lei à Assembleia, a Assembleia foi acionada pelo STF, aprovou a legislação, que cuidou exatamente do que a emenda da Constituição determinava, então, colocou os parâmetros mínimos. na regulamentação, na regulamentação, o Estado atuou sem transparência, sem acesso às informações, onde o objetivo do ICMS educacional foi completamente desvirtuado e gerando distorções mesmo. E, portanto, essa audiência tem o objetivo de contribuir naquilo que foi no âmbito dos limites de uma audiência pública para esse debate. Mas essa resolução é muito danosa à educação dos municípios e aos municípios. Falta de transparência, falta de critérios, falta de metodologia e a utilização política de uma repartição de tributo para fins políticos, que é o que essa resolução vai explicitar. Minhas considerações não foram curtas, mas, como a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não se furtou a esse debate em nenhum momento, e como o governo do Estado se furta a esse debate desde 2020, que foi quando a emenda à Constituição foi aprovada, acho que era o espaço para que a população soubesse do caos instituído pelo governo por meio de uma resolução. sem transparência, sem cálculo, sem critérios e que cumpre funções meramente de pautas de governo. Então, trazendo essas considerações iniciais ao debate... Algum colega quer falar agora? Algum colega quer falar agora? Não, eu quero ouvir. Então, eu consultei os demais colegas, eles vão se inscrevendo no decorrer da discussão. e agora nós vamos ouvir os municípios. Tem uma ordem que vocês gostariam? Prefeito de Betim, Vitório Medioli. Bom dia, deputada Beatriz, demais deputados da mesa. Como prefeito de Betim, estive ontem no Tribunal de Justiça, também já estivemos no Tribunal de Contas, estivemos também com o presidente aqui da Assembleia, Itadeu Leite, nos últimos dias, extremamente preocupados. Ontem acompanhei o prefeito Fouad, o prefeito Marília, como já percorremos os demais órgãos que poderiam pôr um reparo, um amenizar o que vem acontecendo com a distribuição dos recursos já no mês de janeiro. não se discute mais sobre contas hipotéticas, mas práticas e reais. As perdas, eu distribuí aí para... deixei aí com a deputada para que pudesse distribuir um estudo que foi feito por Contagem, também com a assessoria de Betim, para levantar as perdas com base nos dados divulgados nos portais oficiais do governo, do governo de Minas Gerais. Pois bem, a nossa preocupação não é absolutamente política, é uma prática. Está em jogo a educação, está em jogo também em termos gerais quase dois terços dos alunos de Minas Gerais que vão sofrer graves perdas, e perdas que consideramos injustas. como poderia um município se defender nessa situação? Uma situação que precisa deixar claro, distribui para alunos em Belo Horizonte um real e 34 centavos no mês de janeiro. e em cedro do Abaitem para cada aluno dois mil setecentos e setenta e um. Ou seja, de um para dois mil e setecentos a diferença é discrepante. Não é admissível que haja uma desproporcionalidade tão grande. Até porque em termos de qualidade praticamente se deveria ter mais uns 10%, menos uns 10% nesses critérios. Então, é um critério que foi criticado pela deputada e concordo com ela. Tudo que é subjetivo é deixado o arbítrio de um grupo que não se sabe. Você tem que praticamente aceitar, engolir, o que te passa porque não tem como criticá-lo. também a falta de transparência nessas contas é flagrante. Inclusive, o município de Betim dá um exemplo, judicializou para ter do Estado em 2021 o critério de distribuição do seu BAF. Não foi respondido. Não foi respondido. Reiterado com decisão judicial para quem fosse atendido. Tanto se o Estado alega que não sabe como chegou o número do valor que distribuiu o município, estamos em uma anarquia, porque cada um faz o que quiser. Pois bem, aqui pelo horizonte recebeu um centavo, contagem um real, contagem quatro, Uberlândia três, Betim seis, juízes de fora quatro, Montes Claros nove, Uberaba treze, e os municípios pequenos, quanto menor, mais dinheiro recebeu por aluno. Por que? Foi desconsiderado a variável aluno, uma variável que é constitucional, não é uma reivindicação. artigo 212 da Constituição, inciso 10, fala que todas as ponderações terão que respeitar distributiva o critério para aluno, é óbvio, nós temos que atender alunos, não a municípios em geral. Agora, há mais de um mês, não, cerca de um mês, junto com Contagem, com Belo Horizonte, estamos promovendo encontros aqui com a assessoria da Assembleia, com a fundação de João Pinheiro não foi possível, mas notamos que foi distribuído aqui na Assembleia, até porque a assessoria me mostrou, algumas contas que são totalmente erradas, irreais, não sei de onde chegam esses números, por exemplo, Betim, no meu caso era considerado com a perda de 12 milhões e 700, 12 milhões e 800 por ano, ou seja, um milhão menos por mês. Eu falo, mas isso é suportável. Na realidade, não, a perda de janeiro é 6 milhões e 200, projetado no ano são 74 milhões. Para Belo Horizonte a perda são 180 milhões, para Contagem mais de 80 milhões. Ribeirão das Neves, são 22 milhões. Quando digo Ribeirão das Neves, é um município que tem o menor orçamento per capita. Portanto, vai tirar de quem realmente precisa de um aporte e tirar 22 milhões. Vespandiano, aqui nós calculamos são 16 milhões. Juiz de Fora, 40 milhões. Teófilo Autônomo, parece que são também 18 milhões. e por aí afora, tirando a variável por habitante, por aluno, per capita, se gerou todo esse equívoco. E, inclusive, comecei com alguns deputados que comemoravam ganho do próprio município, não vou citar o nome, mas que perdeu. ele teve, por parte da assessoria técnica, uma projeção de ganho, não sei, de 6, 7 milhões, perdeu 8. Tanto, eu acho que também a Assembleia votou, votou, digamos, uma coisa e recebeu outra. Houve um equívoco. isso é normal. Eu tenho 16 anos de deputado federal, erro de assessorias que depois são corrigidos, são revistos. Normalmente, o governo tem a possibilidade de vetar a resolução e também de se gerar um quadro oficial dos impactos, porque tudo que é orçamentário, financeiro, tem que ter um plano de impacto. E eu não vi esse plano de impacto, mas as poucas partes que chegaram ao meu conhecimento estão totalmente equivocadas. Não se sabe, não se entende de onde saíram esses números. E há uma retórica de apologia à qualidade da Fundação João Pinheiro, mas, na realidade, não age em termos. Depois, número de alunos. Agora entendemos que o pré-escolar não está dentro, mas o pré-escolar faz parte. Eu tenho 18 mil, quase 19 mil alunos, como é que vão mantê-lo? e a inserção também da primeira idade no ensino fundamental é de extrema importância, porque é a idade mais frágil, onde as crianças recebem, digamos, aquele encaminhamento para a vida. Portanto, não mais quem fazia um processo, aquilo que aconteceu, estamos preocupados com a realidade, e a realidade é que o mês de janeiro já teve perdas exorbitantes em muitos municípios. Em cima, as caras, por que não tem muitos prefeitos aqui reclamando? O Fundeb subiu, porque faz parte de uma cesta de imposto como ICMS, como IPBA, como IPI, que em janeiro refletem o movimento de negócios de dezembro, foram muito elevados. Nós recebemos, é um mês que se recebe mais. Depois, a transferência da recolhimento do IPBA em janeiro, esse ano, no ano passado, no fim de março, deu um expressivo aumento. mas essa é uma antecipação. Na realidade, nas nossas contas, Belo Horizonte perdeu mais de 15 milhões, contagem mais de 8 milhões, ou cerca de 8 milhões, nós perdemos 6 milhões em Betim, 6 milhões e 200. Proporcionalmente, os demais municípios. Temos tabelas aí já calculadas com base na divulgação dos pagamentos. portanto, não é teórico, repito, é prático. E as perdas podem agora ser consideradas para os próximos 12 meses em nível catastrófico em alguns municípios. Tem duas inconstitucionalidades. Uma, que quando se mexe com distribuição de finanças, orçamentos, a proposta é que partir do Estado, do Executivo. porque ele que depois é responsabilizado disso e vai pagar o passivo. Agora, se se gerou uma inconstitucionalidade, é que depois na defesa surgirão vários argumentos, mas o artigo 165 da Constituição fala que toda proposta, como é uma LDO, uma lei de diretriz orçamentária, essa é, ou de distribuição de recursos, tem que partir. Depois a Assembleia aprova, modifica, faz o que quiser. Mas é o Estado que tem ferramenta para determinar os impactos e distribuí-los corretamente. Agora, aqui, terceiriza João Pinheiro. Não, João Pinheiro tem que ser ligado ao Estado. O Estado faz da João Pinheiro os números seus e passa para a Assembleia. Eu acho que tem também esse equívoco de passagem direta. Não, João Pinheiro, assim, não pode terceirizar. A responsabilidade é do Estado. Se confia no João Pinheiro, é uma coisa. Nós tivemos também um exemplo na distribuição dos recursos da Vale, na Vale do Parupema, os critérios que a João Pinheiro forneceu na primeira reunião dava a Pompeu, com 13 mil habitantes, mais recursos que a Brumadinho ou mais recursos que a Betim, que tem 410 mil habitantes. Dentro do Vale do Parupema tem menos de 1 milhão, 900 mil. Tanto, porque na teoria, teoria acadêmica, as confusões são fáceis de se fazer. Quando a pessoa está distante da realidade, começa a não ver o impacto lá na ponta. Tanto, pessoas que isso aí era muito recorrente também, eu vi na Câmara dos Deputados, na formulação de lei, porque não tem agem sobre o número, mas distante da realidade. Acho que aqui houve um curto circuito, uma... Eu não quero fazer críticas às intenções, mas houve um grave equívoco. Tendo essas nulidades na lei, inconstitucionalidade, essa nulidade absoluta. O Estado gera, portanto, um passivo para ele, porque o que deixou de pagar ou de distribuir corretamente constitucionalmente, depois, através de um ato de resolução, que é mais uma inconstitucionalidade, ele vai ter que devolver. Vai demorar tempo, mas gera um passivo na dívida de Minas Gerais. Não vai poder tirar dos municípios que distribuíam mais, porque é irreversível, mas aquele que quer receber o menos vai ter que devolver. E só que para os municípios, essa perda de uma verba vinculada à educação não se consegue compensar nos valores astronômicos que assume. Tanto, o que nós propomos é de chegar, através de uma negociação rápida, urgente, a corrigir a lei atual inserindo o cálculo por aluno. inclusive foi distribuída na mesa uma proposta que foi discutida ontem, foi elaborada pela assessoria de contagem, que, é claro, que essa é uma proposta. Os deputados podem melhorá-la, podem modificá-la, para não anular a lei, porque também Minas Gerais está em atraso há muito tempo, mas corrigi-la inserindo por aluno. Isso já geraria uma atenuação das discrepâncias de maneira absoluta. Aqui, a projeção seria Belo Horizonte de R$ 1,34, passaria a R$ 97,59. Tenha presente que todos os alunos dados pela Fundação de Túlio Vargas, eu acho que teria que ser corrigido, inserindo também o pré-escolar, os matriculados do pré-escolar, porque faz uma diferença substancial. e também que estímulo tem. Faço um parêntese aqui, porque o legislador é distante também da prática, da execução. Quando se fez uma lei federal que foi aclamada, aplaudida, de dar um atendente, por exemplo, um professor a cada portador de deficiência, não foi previsto uma lei orçamentária para isso. Betim, hoje, tem 2 mil alunos, 44 milhões, que têm que sair do orçamento municipal. Tanto, se aprova uma lei sem o critério de impacto no orçamento do ente federativo, que é o município, que terá que suportá-lo. Isso é um absurdo. Mas acontece, na vontade de resolver um problema social, se esquece depois de criar, se gera um passeio financeiro enorme do outro lado. Bom, mas aqui a proposta, considerando 1 milhão e 540 mil alunos, como a Fundação Getúlio Vargas faz, daria, pelo valor distribuído, 105 reais e 37 centavos por aluno. Agora, podemos emitir uma variável de 10, 15, 20%, mas não de 2.800 por cento entre o município e o outro. Até porque eu não sei isso. E a lei de Santa Catarina, nós colocamos embaixo, aplicando a lei de Santa Catarina, se vê que tem município que recebe 2.383 e o outro 1.874, ou seja, uma diferença razoável dentro de um ano. Aqui tem município como Belo Horizonte que vai receber 16 reais e o outro 28 mil, ou seja, inconcebível. Tanto poderia essa proposta de contagem que, digamos, não é um ambrastempe, não é o melhor que se poderia fazer, mas já vem de encontro a uma situação que, perdurando, gerará muitos problemas. Problemas inconcebíveis em alguns municípios, porque agora que volta à sala de aula, o dinheiro que foi antecipado em janeiro vai faltar até maio, junho, vai ser anular, essa sobra e depois entrarão em déficit vários municípios. Tanto como se chegar a isso? Precisaria o governo também aceitar a proposta. Por parte da, digamos, dos principais municípios, já ouvimos todos, ou quase todos, haveria interesse a essa correção. Aqui tem também a nossa presidenta da Granbel, que tem tempo espacial, perdeu, na nossa projeção, 16 milhões, 1,3 milhões só nesse mês. E também essa distribuição. Digamos, o município que tem menos qualidade é o município que precisa de mais investimento, dentro de uma lógica prática. Aí se dá dinheiro àquele que já atingiu qualidade e se tira do município com menor qualidade. Agora, digamos, o castigo, você tem que vir, não tem que bater no aluno, tem eventualmente administração municipal, porque senão não é uma política regressiva, não estamos vendo o que mais precisa. O que mais precisa é o aluno prejudicado. se nós tiramos e não consideramos também o por aluno essa deficiência. Depois da Constituição, não sei em que artigo, prevê que eventuais benefícios por qualidade não pode retirar nada de ninguém. Pode ser um prêmio, um prêmio a mais para que atingisse a qualidade. Porque se nós tiramos de quem tem menos qualidade, e aí quando se fala conceito rubiú, não é bem o conceito rubiú isso aqui. Inclusive, a lei rubiú, quando foi criada, era um dos idealizadores, era de inserir o por habitante no bafio. Foi inserido e fez uma grande justiça. Depois, Minas Gerais foi o primeiro, porque a nível federal não podia se fazer. Tanto o critério por habitante é justo, mas também é justo que haja para o município que mais produz, que mais colabora, que mais gera, que tem mais despesa. E tem que ter um bom senso para chegar a um bom termo. Finalizando, agradeço a atenção de vocês, espero que possam encontrar uma solução. e, entretanto, nós, nas visitas que fizemos, encontramos a boa vontade do Ministério Público, a boa vontade do Tribunal de Contas, a boa vontade do Judiciário. E o melhor seria, entretanto, sentar pacificamente numa mesa e encontrar uma decisão rápida para evitar uma injustiça e um grave problema que afetará exatamente a qualidade de ensino em muitos municípios. Muito obrigado. Perfeito, nós que agradecemos sua presença e sua contribuição ao debate. Todos nós aqui recebemos o documento que o prefeito está se referindo. Acho que todos nós recebemos, não é que estamos aqui à mesa? prefeita, eu perguntaria se talvez nós pudéssemos ouvir contagem primeiro, para dar sequência à discussão e à apresentação da proposta, porque eu acho que uma tarefa talvez importante e a contribuição dessa audiência seja essa proposição. Um decreto, nesse momento, pode ser uma resposta rápida de resolver as distorções e os problemas apresentados. e o instrumento correto, não por resolução, que foi uma das questões que nos espantou. Eu só me permito, antes, Nicole, só também dizer, gente, que, no caso, quando a gente está falando de equidade, a outra questão que nos espantou no caso da resolução é que nós não achamos educação integral na resolução. Você não achou educação infantil, você não achou educação de tempo integral, a ampliação do atendimento a estudantes quilombolas e áreas rurais, ou seja, critérios bem objetivos que dizem respeito a enfrentar as desigualdades. Então, quando a origem do ICMS educacional, que é o enfrentamento à desigualdade, ele não está presente na regulamentação. Você está presente na regulamentação. Critérios de punição, a exclusão de uma etapa fundamental da educação básica que tem impacto para os municípios, porque quem é responsável pela educação infantil é o município, não é o Estado. E o pessoal está me lembrando aqui também para lamentar a ausência do secretário de Estado da Educação, porque aí eu não seria correta com os demais secretários, porque é um tema tão relevante, é um tema tão necessário, que poderia ter tido um espaçozinho na agenda dos chefes das pastas para estarem aqui em audiência fazendo o debate de algo tão importante tão necessário. Eu vou passar, então, para a Nicole. A Nicole, que é a controladora-geral do município de Contagem, junto com o Marcel, estão aqui representando, é o município. A prefeita de Contagem está em uma agenda fora do Estado, mas vocês estão aqui trazendo toda a contribuição. E me permita também só registrar o conselheiro Cláudio Terrão, que é quem acompanha toda essa discussão. ele já havia justificado a ausência, mas ele está dizendo que está tendo condições de acompanhar a audiência ao vivo e se colocando à disposição. E como ele sempre esteve, o Tribunal de Contas sempre esteve aqui, sempre ajudou a construir, trouxe a experiência de Santa Catarina, foi pelo Tribunal de Contas aqui do Estado, e foi o tribunal que disse que é necessária uma comissão em que os municípios, em que o Estado pudessem fazer a regulamentação. parece que o conselheiro já estava antecipando a necessidade de você ter um lugar com transparência que levasse em consideração as questões que estão sendo trazidas aqui. Se isso tivesse acontecido, essa audiência nem seria necessária. Mas estamos aqui. Nicole, bem-vinda. Com você a palavra para a sua contribuição. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa da deputada, Beatriz Serqueira. E, realmente, o que eu venho trazer de contribuição aqui de contagem, a gente vem aí nesse pari-passo desde janeiro, quando a gente se deparou com as projeções, porque depois da publicação da resolução da Fundação João Pinheiro em 30 de outubro, no final do ano, em 12 de dezembro, ela publicou uma planilha com os indicadores consolidados, que foi quando a gente se deparou mesmo com esses índices e projetou com a receita que estaria prevista na lua. Eu quero só complementar um pouquinho do que o seu Vitório já disse, muito bem aqui exemplificando. A lei teve o objetivo de privilegiar aqueles municípios que tivessem um bom desempenho educacional, que foi o mandamento constitucional, sem deixar de lado a equidade. Então, só para ter noção do que já se concretizou em janeiro, através dos requisitos estabelecidos na resolução, nós temos o município de Belo Horizonte, ele teve uma nota educacional aferida pelos critérios estabelecidos de 0,12. Ele recebeu R$ 1,34 por aluno. O município de Passa Bem, ele teve uma nota inferior a Belo Horizonte, 0,11. Belo Horizonte, 0,12. Passa Bem, 0,11. E ele recebeu por aluno R$ 1.966. Então, eu estou dando um exemplo de como que o critério de aprendizagem, o critério de resultado não foi seguido. E eu exemplifico mais ainda. A gente tem o pior indicador, o pior município que teve um índice pior no desempenho conforme os critérios estabelecidos pela resolução, ele teve uma nota de 0,0079. Ele recebeu R$ 384 por aluno. Ou seja, como que você vai incentivar esses municípios, para que ele vai melhorar a nota, vai melhorar a aprendizagem, vai melhorar os resultados dele, se ele está recebendo um valor muito maior, porque esse quantitativo de alunos, o volume da rede, ele não foi considerado. Muitas pessoas já me falaram assim, ah, Nicole, mas na resolução fala da taxa de atendimento, e aí tem o número de matrículas. A taxa de atendimento, ela afere a municipalização, e não a quantidade de matrículas. Eu dou exemplo a vocês. Qual é o critério? Eles pegam nos anos, que eles definiram e colocam. Quantos alunos estão matriculados na rede pública? Ah, 50 mil. Vou dar um exemplo de contagem. Desses 50 mil, quantos estão na rede municipal? 40 mil. Então, meu índice é 0,8. Da mesma forma, será de um município que tiver 500 alunos na rede municipal e 400 matriculados na rede municipal. 500 na rede pública e 400 na rede municipal. Ele vai ficar com a mesma nota. Eu tenho aqui exemplos que eu queria trazer dessa questão. Então, por exemplo, você pega o município de contagem, que tem 59 mil matrículas públicas e 49 mil matrículas públicas municipais. Ele tem um índice de atendimento de 0,027. É o mesmo índice de pedra do Indaiá, que tem 421 alunos matriculados na rede pública geral e 364 na rede pública municipal. Ou seja, ele não mensurou o tamanho da rede. e, inclusive, essa perspectiva que o seu Vitório disse também da vulnerabilidade. Eu fiz questão de olhar, inclusive, nas fórmulas da resolução publicada pela Fundação João Pinheiro em outubro, que eles trazem um indicador aqui que eles chamam de índice de vulnerabilidade. A lei, ela veio falar que essa vulnerabilidade seria aferida por um questionário socioeconômico a ser aplicado aos alunos que fossem fazer as atividades. ou seja, ainda seria um critério futuro para poder aferir. E eu olhei o índice, esse índice, inclusive, não tem a fonte que eu queria ver. Essa vulnerabilidade, eles estão se referindo ao aluno, ao município, à população como um todo? 460 municípios estavam com o campo zerado. Ou seja, não tinham aferida a vulnerabilidade dos 853 pela metodologia. Então, de fato, o que a gente vem trazendo aqui é ampliando essa discussão, trazendo elementos mais concretos e mais complexos agora com a concretização da receita repassada para que a gente possa ter essa noção. E mais, só um outro ponto que a gente quer colocar, o critério para essa distribuição de 10% é a educação, mas o reflexo em todas as políticas públicas, porque esse recurso não vai ser tirado só da educação, é o que eu vou deixar também de gastar na minha infraestrutura, na minha obra, na minha saúde, porque esse recurso entra no meu tesouro como um todo. Ele não é um recurso carimbado à origem, ao critério da educação, mas ele entra como um todo no caixa do tesouro. Então, o prejuízo, claro, é para os alunos, sim, e também para as demais políticas públicas. E, por fim, eu queria só fazer um contexto geral, a partir da Emenda Constitucional 108 de 2020, que eles pegaram muito o case do Ceará, do Estado do Ceará, que é um case muito interessante, mas que já tem uma maturidade institucional e de desenvolvimento que vem desde 2007. o Ceará tem 15 anos de adoção de critérios não tradicionais para a repartição do rateio de CMS-educação. E, nesse período de 15 anos, eles já tiveram mais de oito alterações legislativas para adequar a metodologia na legislação. Inclusive, logo após essa alteração da Emenda Constitucional 108 de 2020, eles publicaram um decreto, eu tenho até o número dele aqui certinho, é o decreto 35.087 de dezembro de 2022, que fez uma adequação metodológica, os indicadores são qualitativos, porém, eles têm, sim, ponderação pelo número de alunos e quantidade de matrícula. Eles têm mais de 40 fórmulas de normalização de fatores de ponderação, porque eles têm uma maturidade institucional e uma caminhada muito mais longa que a nossa. Então, por isso que o seu Vitório disse mesmo, essa proposta nossa inicial, ela é mais simples mesmo, mas é para fazer uma correção dessa distorção e a gente pode aprender muito com os outros estados também. E eu, pela experiência, o que a gente viu, todos os estados ou estabeleceram essa perspectiva metodológica das minúcias na lei ou regulamentaram por decreto. Nós não achamos nenhum que tenha feito dessa forma como foi feito aqui e a gente gostaria também dessa origem, desses dados, desses índices, para que depois a gente possa aferir cada número. Inclusive, só um último exemplo para fechar a minha participação. No estado do Ceará, que foi o pioneiro, a lei deles é de 2007, eles usaram o ano de 2008 todo para discutir os critérios e os efeitos financeiros da lei só foram concretizados em 2009, justamente para ter essas adequações eventuais de perdas e ganhos que os municípios vão ter. Agora, vocês imaginem, a gente programa uma questão orçamentária toda para o ano agora de 2024. A gente programou ao longo do ano de 2023 e chegou em outubro do ano, a gente teve uma resolução do estado que alterou toda essa dinâmica para os municípios. Então, a gente está numa situação de querer colaborar, contribuir para que a gente possa adequar, porque a lei tem uma intenção muito boa, assim como a Constituição, de também trazer critérios não tradicionais para premiar, sim, a aprendizagem, o resultado, mas também levando em consideração a equidade. Então, era basicamente isso. Você quer completar, Marcel, alguma coisa? Então, está ok. Muito obrigada. A gente está à disposição. Nicole, nós também agradecemos a presença, a presença do Marcel aqui conosco. A proposta já está de posse. Vocês também receberam? Então, vou entregar. Vou tirar a cópia para vocês, para que a gente também entregue a Secretaria da Fazenda, Governo, Fundação João Pinheiro, Secretaria de Educação aqui presente. E eu vou resgatar uma memória a partir do debate que a Nicole trouxe. O Tribunal de Contas propôs uma dinâmica muito semelhante à que a Nicole trouxe. Propôs que tivesse um processo em que os critérios fossem construídos com os envolvidos. Quem pegar a audiência pública que foi realizada no segundo semestre de 2022 vai ter essa memória. O governo não aceitou em lei a constituição desta comissão. O governo não aceitou a constituição dessa comissão. Eu vou passar agora as considerações da prefeita municipal de Vespasiano e presidenta da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Ilse, que está aqui conosco. Prazer tê-la aqui conosco também. Passo a palavra para a sua contribuição. Um bom dia a todos e todas. Na pessoa da Beatriz Cerqueiro, cumprimento a todos os presentes, toda a mesa diretora do trabalho. Dizer que esse é um momento importante, esse é um momento em que temos que partir do plano da discussão para, na realidade, irmos para uma solução do problema. Discutimos amplamente já esse assunto, debatemos, estivemos no Tribunal de Contas, estivemos no Governo do Estado, conversamos com todos aqueles que são interessados. Enquanto presidente da Grambel, é um momento de desconforto que a gente está vivendo, porque parece que é a luta dos grandes contra os pequenos. E isso não, na realidade, existe. Não existe isso. Divide-se opiniões, divide-se municípios. e onde divide não se soma. Entendemos que as políticas públicas, que tudo tem que ser feito para que o Estado possa crescer na qualidade de ensino, mas também crescer com essa união. E onde hoje nós temos um dificultador com relação a isso. Porque, quando se fala em termos de Grambel, às vezes fica pensando que está se defendendo. A Vespasiana, ela é uma cidade de porte médio, Betim, Belo Horizonte, é de porte grande, os pequenos. Eu acho que não nos cabe discutir isso. Eu acho que nos cabe discutir algumas coisas que já foram ditas. Eu acho que a Beatriz fez considerações importantes. O nosso prefeito Medioli, ele exemplificou bem tudo e contextualizou. Me cabe aqui, talvez, fazer só considerações finais e dizer que, com certeza, a resolução número 12, ela é uma resolução que ela fere o princípio da equidade. Ela vai ferir e ela vai ser uma resolução que ela não ficou clara com relação a tudo aquilo que colocou. Não se preparou nenhum município para essa questão dessa resolução. Os municípios não foram preparados, eles não foram orientados e chegou e pegou todos de surpresa. Aí disseram, mas os municípios também não foram irresponsáveis ou deixaram de participar desse momento da discussão quando era uma discussão tão importante. Eu falo que os municípios vivem momentos difíceis, eles vivem crises que vão assolando cada dia uma e, às vezes, não tem esse tempo todo e passou um pouco desapercebido tudo aquilo por todos nós e até para as associações mesmo. A MM participou, mais ativamente. Dizer também que eu entendo que a Fundação João Pinheiro tem que ser chamada para essa proposta e tem que se posicionar, é uma das coisas importantes que eu venho dizendo, sem isso, porque hoje existe uma discordância entre números. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Qual é a real? Qual é a realidade de todos? O município que defende, dizendo, eu diria, Betim perdeu 74 milhões, Vespasiano perdeu 16 milhões. 16 milhões está para Vespasiano, como 74 milhões está para Betim. Vai fazer a mesma falta nesse mesmo sentido. Então, a gente tem que ponderar tudo isso como um município menor que receba 3 mil, 5 mil por aluno, mas que não seja por esse critério, que pense em um outro critério de educação que possa se investir nesses municípios que têm um déficit de aprendizagem, que precisa melhorar a qualidade. Que qualidade é essa que está sendo cobrada dos municípios? Quais são esses critérios de cobrança dessa qualidade? O que foi se investido direto? E eu diria, enquanto prefeito, que a gente sofre lá. O Tribunal de Contas tem participado ativamente, mas o mesmo Tribunal de Contas que participa ativamente, se eu não investir o meu índice no final do ano, eu serei penalizada também, os prefeitos serão penalizados por não investir esse índice. Então, são essas controvérsias que a gente tem que estar fazendo, tem que estar analisando. o instrumento jurídico, eu acho que agora municípios já estão perdendo dinheiro, municípios já estão perdendo dinheiro, o que perdi no meu município não entra mais para o meu caixa. Professor que está lá na ponta, o aluno, o pai, ele não quer nem saber de onde que perdeu, deixou de perder. O professor, ele quer saber do salário dele no final do mês, na conta. O aluno quer saber daqueles investimentos que vão ser colocados lá e o pai nos cobra muito isso, cada vez mais nos cobra tudo isso que vem acontecendo. Então, a gente tem que pontuar isso também, que é de suma importância. Quando chegarmos ao fim do mês, com o Vespasiano perdendo cerca de 1 milhão e 300 por mês, como que eu vou justificar isso para a população? Como que eu vou justificar um piso salarial do professor que ele tem que ser pago? A duras ou não penas, vai ter que ser pago. Quando vem agora um reajuste, naturalmente, que é pequeno, eu entendo que o professor tem que ganhar bem, sim, eu sou educadora e entendo disso e falo com propriedade disso, mas também que o Estado, que o governo federal, que a Assembleia Legislativa, que os prefeitos possam ponderar nesse momento, que é um momento que não há aqui palco político, posicionamento político algum. Existe aqui municípios que estão perdendo e municípios que estão ganhando. E que essa briga não pode existir dentro de tudo isso, que tem que existir o princípio da igualdade, que traga a essa discussão a questão dos alunos que foi retirada, o número de alunos, porque quem tem mais alunos perde muito mais, quem tem menos alunos ganha muito mais. Não me cabe aqui também falar que o aluno de um município menor que vai receber dois mil e poucos por aluno, quando eu estou recebendo 16,19, antes era 65,15, quando você perde em tudo isso, que não é essa desigualdade que a gente está propondo, é que ela seja uma igualdade e que possam viver outras formas políticas de se investir nesses que ainda não conseguiram essa qualidade de ensino. Eu acho que penso que é assim que tem que se ver. Mais investimento naqueles que não estão e também mais orientação. Não adianta se investir se não tiver uma política clara, pública, e investimento daqueles que precisam ser investidos em capacitação para que esses números possam cada vez mais melhorar na educação. Então, eu entendo que agora nós temos que discutir é um instrumento jurídico, é só isso, acabou. Não tem muito mais essas discussões de onde se errou, não tem assembleia que errou, não tem governo que errou, não tem ninguém que errou. Eu sei que o problema existe, ele é pontual e eu só sei que no meu município caiu 1,3 milhão a menos esse ano e que eu quero esse 1,3 milhão de volta e precisamos disso para que a educação cada vez mais possa ser uma educação de ponta, uma educação onde a gente se orgulhe de Minas Gerais ter uma educação que seja próxima de Ceará, quais são as metodologias, quais são os mecanismos que estão utilizando. Mas não se dá para comparar um Estado com o outro. Nós temos que falhar a nossa política pública e temos que investir na nossa educação como Minas Gerais, como os 853 municípios têm que ser respeitados na sua formalidade. É isso que eu penso que a gente tem que fazer, é isso que eu entendo agora, a gente tem que sair daqui com um instrumento jurídico que possa ser um decreto, que possa ser um decreto, eu não sei qual é o melhor, a melhor, um decreto de regulamentação, eu acho que ele pode ser feito pelo governo do Estado, a Assembleia pode permear essa discussão juntamente com os municípios, juntamente com as associações, para que a gente passe do debate que está sendo aqui para a realidade, porque eu espero que no mês que vem a gente não perca mais de um milhão e trezentos, que dinheiro que foi embora não volta para o caixa e dinheiro investido, deixar de investir na educação, ele vai ser deixar de investir em outras questões estruturais que nós precisamos. É isso que eu tenho para dizer nessa manhã, eu acho que é importante sairmos daqui alinhados. Quem perde são os municípios, não é o governo do Estado, não é a Assembleia, não é ninguém, quem está perdendo é o nosso aluno que está em sala de aula e que precisa desse recurso chegando para que a gente possa melhorar a nossa educação. Obrigada. Obrigada pela presença e participação conosco. Eu vou passar agora para o Ozeias, prefeito de Pompel e diretor da Associação Mineira de Municípios, para também trazer a sua contribuição ao debate. Mas eu queria só fazer uma pergunta tanto para o Ozeias, que está aqui representando a AMM, quanto para a Ilse, que está representando a Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Vocês chegaram a ser convidados pelo governo do Estado antes da edição dessa resolução para alguma tratativa? Não, não é? Não. Porque isso é pedagógico. A gente fez as audiências públicas aqui na Comissão de Educação, foram três, essa já é a quarta, no âmbito do processo legislativo. Mas o fato de nós termos realizado esse processo de discussão, Ozeias, não eximia o governo do Estado no momento da regulamentação, como ele não quis que na lei tivesse um instrumento mais participativo da regulamentação, não eximia o governo do Estado da sua responsabilidade no momento da regulamentação. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Os municípios não foram chamados. Há nenhuma escuta em relação ao ICMS educacional por parte do governo do Estado. Me permita, então, de passar a palavra, que você traga a sua contribuição ao debate. Um bom dia a todos. Cumprimentando a presidente dessa comissão, a deputada Beatriz Serqueiro, cumprimento os demais membros aqui presentes. E, terceira, só não participei da primeira audiência pública, das demais, eu sempre estive presente. E, graças a Deus, aquela primeira parte que era da lei que o governo do Estado se omitiu em relação a enviar para a Assembleia o projeto de lei. Os municípios perderam muito o VAAR, que é o valor aluno ano, por resultados. A partir do momento que a lei foi instituída, o ano passado, em agosto de 2023, esse problema já foi sanado. Enquanto representante da AMM, representando os municípios mineiros, com relação à lei, os técnicos, o pessoal da área responsável, também eu vi aqui pelos debates que já está pontuado, de certa forma, com relação a essa lei. O que nós temos que realmente discutir, e eu vi aqui que é uma questão praticamente unânime, é com relação a essa resolução, que não estabelece critérios transparentes para que os municípios, até mesmo os municípios, respondendo de uma forma a pergunta, não foram convidados nem a AMM em momento algum para participar dessa elaboração. Então, está gerando todo esse transtorno, todo esse problema, como foi bem colocado, alguns municípios, aí vira até uma disputa, os municípios, quem está ganhando, quem está perdendo. Então, o que nós temos que sair daqui hoje é realmente, com algo, criar essa comissão, que nós possamos buscar a criação de uma comissão para discutir a resolução número 12 que foi estabelecida, que deixa todos na dúvida, com relação a esses critérios que serão utilizados. Então, é um momento importante que nós estamos tendo aqui, e, com certeza, com a união de todos os municípios, nós chegaremos a um denominador comum. Então, enquanto representante dos municípios, da AMM, a questão que nós apresentamos, que vai ter que ficar para um debate, vai ficar para nós resolvermos, está relacionada a essa resolução, como foi colocado, que não deveria ser uma resolução, deveria ser um decreto. Então, está em tempo para que nós possamos resolver essa situação. Obrigada, Oséias. Me permita convidar o procurador-geral do município de Juiz de Fora, que está aqui com o Marco Mota. Foi um erro meu, não é, Marco? Foi um erro meu, mas eu não tinha te visto. Então, foi um erro, mas é porque eu não te vi. Para vir aqui, por favor. E, antes, já tem dois colegas que vão fazer uso da palavra, mas, se o Marco já puder chegar e falar, eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa trazer também a contribuição do município de Juiz de Fora, que está aqui presente conosco. Se a gente tiver mais algum município presente, que, porventura, eu não tenha feito o registro, só alguém me conta aqui para que a gente possa ouvir todos que se mobilizaram, que estão aqui para fazer o debate. Só os titulares das pastas que não puderam se mobilizar para estar aqui, das pastas do Executivo. a quem eu lamento a ausência. Mas você já pode falar, Marco? Pode. Então, eu já te passo a palavra. Você já chega falando. Agradeço a sua presença aqui conosco e te passo a palavra para você trazer a sua contribuição ao debate. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu fiquei no canto, realmente não tinha como ser visto, estava no cantinho ali, então não tinha como ser visto mesmo. Bom, estou aqui representando a prefeita Margarida, que está numa agenda em Brasília, e eu queria destacar alguns pontos da nossa preocupação. Primeiro, como já foi dito aqui, a falta de transparência. Os municípios não foram ouvidos, os indicadores também parecem ser pouco claros. Eu tenho ouvido os secretários de educação dizendo, por exemplo, que determinado indicador da sua cidade não corresponde com a realidade daquela cidade, mas o grande ponto já foi exposto por vários aqui é o problema da desconsideração, vamos dizer assim, do quantitativo dos alunos. E o que a gente entende é que a solução para isso passa pela elaboração de um decreto. A gente entende que a resolução, por mais que ela possa ser até mais minuciosa do que um eventual decreto, ela é um ato normativo de hierarquia inferior, o decreto teria a capacidade de disciplinar melhor a matéria e talvez seja a solução, digamos, mais adequada até para o momento político. Não se trata de procurar culpado, acho que a gente não está aqui para discutir quem errou, quem acertou, para discutir qual foi o problema, acho que o caminho passa por buscar uma solução. E o que me parece que a melhor solução possível seria a elaboração de um decreto no qual, obviamente, os municípios fossem ouvidos antes da elaboração, a gente já percebeu que isso não houve antes da elaboração da resolução, e com a participação também desta casa, participação do Tribunal de Contas, enfim, a ideia de um grupo de trabalho mais amplo para que a gente possa tentar encontrar a melhor solução possível. acho que essa seria a posição que a prefeita pediu que eu passasse aqui. Obrigado. Eu que te agradeço. Eu vou encaminhar, vou entregar aqui, tanto para a secretaria, primeiro, eu quero registrar a presença do deputado João Magalhães, que é líder do governo, aqui na casa, e eu vou aproveitar a audiência dele aqui conosco, que eu também vou entregar a proposição de minuta, que é elaborada pelo Executivo de Contagem, mas de todas as falas aqui. Nós fizemos aqui o diagnóstico de como a regulamentação por resolução não foi o lugar para algo tão importante, uma distribuição de tributos. Então, vou entregar aqui para a secretaria de... Alguém podia me ajudar aqui embaixo? Para a secretaria de Educação, para a secretaria de governo, para a fundação João Pinheiro e para o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa também, aproveitando a presença de V. Exª conosco. Eu vou passar a consideração dos colegas que pediram a fala e, enquanto isso, vocês podiam me dizer quem do governo vai começar a falar, para eu ver qual é a indicação aqui. eu vou passar as considerações do deputado Rodrigo Lopes. Muito obrigado aqui à deputada Beatriz Serqueira, que brilhantemente vem presidindo essa audiência pública. Cumprimentar de modo especial todos os colegas deputados, deputadas, que compõem aqui esse debate. cumprimentar de maneira especial os prefeitos, o prefeito Vitória, a prefeita Ilse, o prefeito Oséias, representando os municípios mineiros. Cumprimentar aqui, na pessoa da Mila, todos os representantes do governo do Estado de Minas Gerais. Falar um pouquinho que essa discussão, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, que antecede, inclusive, o nosso mandato aqui na Assembleia, porque ele já foi proposto na legislatura anterior. e acho importante nós separarmos desse contexto a lei da regulamentação. São dois estágios diferentes e, quando nós chegamos aqui, que tramitava, no momento, era o projeto de lei de autoria do deputado Zé Guilherme, proposto na Assembleia Legislativa, e que ele fazia um recorte direto de 10% do VAF, que é o valor adicionado fiscal, o que nos obrigaria a fazer uma alteração na Constituição do Estado de Minas Gerais, que hoje, ela fixa como mínimo para o VAF 75%, nós teríamos que baixar isso para 65%, então, seria necessária a votação de uma PEC. E nós fizemos uma avaliação, e eu, pelo fato de ter estado prefeito por oito anos, sei a importância e o impacto que o valor adicionado fiscal tem para os municípios, que fizeram as leis de incentivo e que trouxeram um processo produtivo, e nós fizemos diversas avaliações que trariam impacto violento recortar 10% do VAF diretamente. E nós fomos buscar outros caminhos. Nós encontramos, por exemplo, um mínimo per capita que atendia 10 municípios do Estado e que também padecia ali de uma necessidade de adaptação. E outras questões do turismo, enfim, nós buscamos alternativas, inúmeros cálculos, embora eu não seja autor do projeto de lei e não tenha tido a participação efetiva como relator ou uma atuação, mas eu pude até, com a doença do nosso presidente Itadeu, pelo fato de ter estado prefeito, participar desse debate, dessa discussão. Então, antes de entrar especificamente no critério educação, nós temos que destacar o compromisso desse parlamento e o compromisso da Assembleia Legislativa em olhar os demais critérios e justamente não trazer uma distorção grande no momento em que fosse feito o recorte dos 10% que eram determinados pela Emenda Constitucional 108, que foi feita pelo Congresso Nacional. Então, houve um empenho muito grande no que diz respeito à Comissão de Educação, houve um empenho muito grande no que diz respeito à instituição, à Assembleia Legislativa, não foi um projeto votado a toque de caixa, não foi um projeto votado em fechamento de ano, não foi um projeto votado em fechamento de semestre, mas foi um projeto amplamente debatido. quando nós fomos para o campo da educação, e não poderia ser diferente, nós temos aqui a deputada Macaé, que já esteve à frente da pasta da Secretaria de Educação, e nós temos toda a parte técnica do governo nessa discussão. E, obviamente, olhamos também para a questão de que não é simplesmente um repasse por matrícula de aluno, como nós já temos através do Fundeb, mas é um critério que tem que considerar as prerrogativas de qualidade do ensino ofertado para os nossos alunos. E eu, inclusive, nos momentos de debate interno, eu trazia a preocupação do que eu encontrei na Prefeitura de Andradas, quando assumi o município, e uma das escolas que tinha visível uma qualidade de educação baixa tinha um IDEB alto, porque, no dia da prova, a diretora tirou os alunos com baixo rendimento da sala para conseguir subir o IDEB. Então, também trouxe a importância de se analisar essa distorção que, eventualmente, pudesse acontecer. E que ficou uma grande questão de regulamentação a ser feita a posterior da lei. Que, obviamente, nós sabemos que, ao fazer isso, o governo acaba tendo uma autonomia maior. Por outro lado, também, essas distorções podem ser corrigidas de maneira mais simples do que ter que fazer todo um processo legislativo novamente. Então, eu comungo aqui com as ponderações da deputada Beatriz Serqueira de que se faz urgente a revisão dessa normativa, considerando, sim, obviamente o nono ano colocado, é importante valorizar os municípios que caminharam por esse processo. No entanto, nós não podemos desconsiderar os municípios da educação infantil, nós não podemos desconsiderar os municípios do Fundamental 1, que é a grande maioria que está na mão das prefeituras. E há, com certeza, se retroagirmos há 10 anos, não era obrigatório o atendimento da criança na creche a partir de seis meses, e hoje é, e o município tem que se estruturar. Nós temos, por exemplo, que ter essa consideração fundamental da qualidade do prédio público que está abrigando o nosso aluno. Nós temos que considerar as ferramentas tecnológicas, a robótica e as outras questões, assim construindo a educação de qualidade. Então, é fundamental. Eu creio que nós precisamos separar as discussões. Eu não vejo nenhuma necessidade de se mexer na lei. A lei, ela vem trazer uma construção e esse parlamento foi extremamente responsável. A distorção, ela pode ser perfeitamente corrigida, revisando, e se não é resolução, instrumento jurídico, como disse a prefeita Ayus, se é o decreto que tem que ser editado pelo governador, trazendo uma regulamentação, que isso seja feito. É uma questão mais simples, é uma questão que dá para se fazer de uma maneira mais célebre. Então, a minha fala aqui, deputada Beatriz, breve, sintetizando aqui a conclusão, é nesse sentido, de que nós não desvalorizemos o trabalho feito por esse parlamento, porque não foi algo feito a toque de caixa para esse parlamento. A regulamentação, ela pode ser revista, e eu não tenho dúvida de que esse ajuste não precisa de passar por lei. É possível fazer pelo instrumento jurídico do executivo, e nós estamos aqui, como prefeito que fui, acho que os prefeitos que estão aqui têm que ser ouvidos nessa regulamentação para que se corrijam essas distorções. Então, é isso, eu agradeço a oportunidade de fazer essa colocação e renovo aqui meu compromisso com a questão municipalista e com a questão da educação. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Vou passar a palavra para a deputada Ana Paula. Obrigada, presidenta Macaer. Bom dia a todos os meus colegas e minhas colegas aqui compondo o grupo de deputados da casa, representando a Assembleia, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas presentes, todos representando as demais instituições e o governo e todos que nos acompanham, não é, gente? Aqui presencialmente, também na TV Assembleia, esse é um debate muito importante para todos nós, afinal, nós defendemos, lutamos e trabalhamos para oferecer ao Estado de Minas Gerais uma educação de qualidade. E eu queria, presidenta, só fazer algumas pouquíssimas ponderações, porque já foram muitos pontos colocados, inclusive o prefeito Medioli conseguiu pontuar bem alguns problemas que se deram nesse contexto da discussão do repasse do ICMS, como a falta de objetividade, transparência das regras, a subjetividade dessas regras, principalmente a ausência de respostas do Estado. E eu queria destacar que nós, enquanto Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fizemos o nosso trabalho, fizemos, Mila, com muita responsabilidade, discutindo durante três audiências públicas com uma participação ampla da representação de municípios, com a representação de instituições, de poderes. Foram feitas três audiências públicas por esta comissão. Além das audiências públicas, as deputadas que se responsabilizam por essa temática aqui na Casa fizeram várias outras reuniões, discutindo em outros espaços. Esta lei, ela foi votada em dois turnos no plenário, portanto, é um projeto que passou por todos nós, todos os deputados, todos os deputados da Casa. Não há o que se discutir nesse momento a lei. A lei, ela foi muito bem trabalhada, profundamente discutida. os problemas, eles estão na regulamentação, na ausência de um debate ampliado com aqueles que poderiam, inclusive, trazer as experiências, como a experiência do Ceará, Nicole, para a mesa de debate, para fazer os ajustes. E o que nós percebemos é que, mais uma vez, o Estado se furtou de ter o trabalho, o trabalho de discutir, o trabalho de aprofundar uma questão, o que gerou essa série de problemas para todos os municípios, mas, mais destacadamente, os municípios aqui já citados, como Betim, Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e outros que foram impactados. Então, eu queria destacar aqui a atuação pronta das deputadas da Comissão de Educação, deputada Beatriz, deputada Lohana, deputada Macaé, os demais membros dessa comissão, que tão logo esta Casa recebeu as diversas manifestações de que algum problema existiu com a distribuição do ICMS a partir da lei, prontamente se colocaram à disposição de fazer esse debate na Casa aqui hoje, que é, inclusive, uma audiência assinada por todos os membros do Bloco Democracia e Luta, que não se furta de discutir aquilo que é interesse da nossa sociedade, dos nossos mineiros e mineiras e da pauta da educação. Então, queria parabenizar a Comissão de Educação, que fez esse trabalho aqui no decorrer do ano passado, e dizer, mais uma vez, o nosso compromisso de fazer esforços para chegar a um resultado que garanta aos municípios e que garanta a educação de qualidade para os nossos alunos e para as nossas alunas. Nós não podemos dificultar o processo. Eu acho que o Estado tem condição, a partir desse estudo que foi apresentado aqui por Contagem, apresentado pelo prefeito Medioli, apresentar essa memória que está distribuída para todos nós, desses exemplos, dessas possibilidades, o Estado não deve perder tempo, até para não acontecer o que a prefeita Ilse já falou, aquilo que não foi pago depois não vai ser revisto. Então, que o Estado possa aproveitar essa sugestão e o mais breve possível, de forma célebre, apresentar um decreto que possa corrigir minimamente esses erros e garantir que os municípios possam seguir nessa caminhada. E preciso aqui também lamentar, lamentar a ausência dos secretários, das pastas envolvidas que deveriam estar aqui para tratar esse assunto, que é um assunto de grande interesse, de grande repercussão e de grande impacto na vida dos nossos municípios. Então, é isso, presidenta. Eu já aproveito para devolver a palavra e me pedir licença, vou precisar me ausentar, mas vou continuar acompanhando a comissão através dos canais aqui da TV Assembleia para ouvir a proposta que o Estado provavelmente irá apresentar para corrigir esse erro e essa distorção causada na distribuição do ICMS. Obrigada, deputada Ana Paula. Passar a palavra para a deputada Leninha, nossa vice-presidenta. Obrigada, deputada Macaé. Eu gostaria de cumprimentar a todas as deputadas e os deputados que estão presentes. Importante colocar que nós, do Bloco Democracia e Luta, estamos aqui para fazer o debate, porque é isso que nós queremos ouvir. Ouvir quem faz a política lá na ponta, porque a vida acontece lá no município. Então, é importante os prefeitos e prefeitas, as representações que estão presentes aqui. Queria agradecer pela contribuição, é muito importante. A vida não acontece aqui no parlamento e nem no governo do Estado. Acontece lá. São os prefeitos e prefeitas que têm que cuidar, que têm que responder, inclusive, judicialmente, por não ofertar a educação de qualidade, a educação para os seus municípios. Queria cumprimentar também, de forma especial, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, lembrando que esse debate é um debate importante. Mas eu não vou me alongar aqui nas questões que já foram retratadas. Me alongar nos argumentos de que nós precisamos, de fato, de uma regulamentação. Eu espero, Mila, inclusive, ouvir do governo a disposição para a gente encarar o debate da regulamentação, para a gente não incorrer nos erros que a resolução trouxe, que não resolveu em nada os problemas gerados. A resolução, inclusive, nós estamos dizendo aqui, ela é de outubro de 2023. Nós estamos falando de um processo ou que a gente deixou passar? É isso, a resolução que está aqui de 12, 30 de outubro de 2023, a resolução conjunta. Nós estamos falando de um processo em que a gente deixou passar do ponto de vista da análise mais econômica dos tributos, mas que essa casa cumpriu o seu papel, que foi muito importante, apesar de nós termos sido notificados, nós fomos notificados enquanto casa que era o único Estado que não tinha feito debates sobre a regulamentação, sobre a legislação, enfim, do ICMS da educação. Então, eu creio que o que os deputados que me antecederam falaram, nós cumprimos o nosso papel. Então, a culpa é a questão de culpa, mas não é aqui que reside o problema que nós estamos acompanhando dos diversos municípios desse Estado. O problema precisa ser discutido no governo do Estado. E aqui saíram várias sugestões para a gente poder fazer o debate e fazer a construção futura. Mas não pode demorar, não pode demorar, gente, os municípios estão deixando de ganhar recursos, comprometem o orçamento do ano desses municípios. Então, nós queremos sair, inclusive, aqui, o pessoal do governo, com o prazo. Nós conseguimos fechar o debate, seja criando uma comissão, seja o próprio governo discutindo com os entes. Nós conseguimos fazer esse debate este mês para que a gente possa virar o mês de março com outra perspectiva orçamentária, para que os prefeitos e prefeitas não carreguem essa preocupação de onde vai tirar dinheiro para cumprir com as suas metas educacionais. Então, o debate que nós queremos ouvir e a nossa disposição de seguir. Eu queria parabenizar, inclusive, a Comissão de Educação, Taqui Betão, o professor Betão, Lohana, Macaé, o professor Cleita, a deputada Beatriz. Nós cumprimos o nosso papel desde 2022. Então, a nossa presença aqui é para, mais uma vez, confirmar o nosso compromisso do Parlamento Mineiro de fazer um bom debate, sério, mas, de fato, faltou muita informação, inclusive, da Fundação João Pinheiro. Fizemos várias reuniões que antecederam essa audiência pública, entendendo que, é claro, os prefeitos podem procurar o mecanismo da judicialização, mas, em termos de política, nós queremos entregar a bola para o governo do Estado para que possa fazer, de fato, uma regulamentação que corrija as distorções, que leve em conta outras variantes e outras variações para que se faça um novo cálculo, porque isso que aconteceu no Ceará, que nós também acompanhamos, é um processo longo, é muito dinâmico. Então, não é um período que nós vamos começar o processo, mas nós vamos estender o prazo, nós vamos rever o debate que a gente vai corrigindo no meio do caminho para a gente não incorrer em injustiças. Então, por isso que nós cumprimos o nosso papel e espero que essa audiência pública, de fato, a gente consiga encerrar esse assunto enquanto no parlamento, mas um processo de acompanhamento do que o Executivo vai regulamentar para a gente poder ver os problemas solucionados nos municípios. Obrigada, Presidenta. Seguimos à disposição, enquanto mesa diretora da Assembleia, de fazer o bom debate, de fazer a prática da melhor política, ouvindo quem faz a política lá na ponta, que são os prefeitos e prefeitas. Muito obrigada. Obrigada, nossa vice-presidenta Leninha. Vou passar a palavra para a deputada Lohana. Bom dia, presidenta. Muito obrigada. Queria cumprimentar todos os deputados presentes, na pessoa da nossa presidenta, a deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar todos os convidados para essa audiência tão importante, os representantes do governo, cumprimentar os nossos prefeitos e prefeitas, Medioli estava aqui, a Ilse, cumprimentar o Ozeias, estava aqui também, cumprimentar a Ellen pela União Estudual dos Estudantes, muito importante a sua presença aqui, Ellen, e todos os servidores das prefeituras, secretários e secretárias, procuradores que vieram para esse debate tão importante. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa recapitular só por uma questão de justiça. Acho que, primeiro, a gente tem que pontuar sobre como a situação dos prefeitos e prefeitas precisa ser respeitada. E aquilo que os prefeitos e prefeitas trazem para a gente tem que ser levado a sério. Mas acho que a gente também precisa olhar com muito respeito e com muito carinho para a situação da Comissão de Educação dessa casa. E estou olhando para você, Nicole, porque a sua fala foi muito cheia de conteúdo. A sua fala foi uma fala que anotei várias coisas que você disse. mas eu queria pontuar aqui o trabalho que a Comissão de Educação teve de fazer aquilo que é função do governo de Minas, de fazer aquilo que é função da Secretaria de Estado de Educação. E aí eu ouvi muitas coisas muito sábias e uma pessoa com a trajetória da nossa prefeita Ilse tem muita coisa sábia para falar. Eu concordei com a sua fala praticamente inteira, Ilse, mas tem uma coisa que eu vou seguir de caminho oposto. A gente não tem que procurar culpado. Eu estou dizendo que o culpado é o governo de Minas. A gente teve uma legislação feita a partir da omissão da Secretaria de Estado de Educação e da omissão do governo de Minas, uma proposta legislativa feita por um deputado da base do governo, que a gente conseguiu, enquanto Comissão de Educação, melhorar alguns pontos, e é importante deixar isso, a abertura, que o deputado teve também para que a gente pudesse interferir em alguns pontos, a partir do parecer da deputada Macaé. Mas, em segundo lugar, a gente precisa falar sobre como essa legislação aprovada em agosto teve uma resolução publicada em outubro sem conversar com os senhores, prefeitos e prefeitas. Então, assim, enquanto a Assembleia, que já estava fazendo algo que não era o seu papel, enquanto a Assembleia, durante esse algo que não era o seu papel, tentou chamar a AMM, Tribunal de Contas, Ministério Público, Deus e o Mundo, a gente não chamou todos os prefeitos porque não ia ter jeito de fazer audiência com 853 prefeitos. Inclusive, esse papel de coordenação dos poderes executivos no ente federativo é do governador. Mas a gente tentou, dentro da nossa limitação enquanto poder legislativo, e, na minha opinião, Nicole, a gente foi exitoso. O nosso projeto de lei é um bom projeto de lei, a nossa lei aprovada é uma boa lei aprovada. Agora, a gente tem uma resolução que, como a Beatriz trouxe muito sabiamente, ignora aspectos que estão na lei. Ignora a educação integral, ignora a educação infantil, que é um rojão que está no colo só de prefeito e de prefeita, e ninguém quer falar disso. Sala com pouco menino, professor que é mais caro, um monte de coisa que precisa de atenção, e ninguém fala do que os prefeitos passam com isso. E o governo do Estado sequer considera isso no cálculo. Outra coisa que eu queria dizer é que eu gostaria de pedir aos prefeitos e prefeitas, peço a Ilse, peço a Ozeias, peço ao Medioli, peço a todos os outros prefeitos, que coloquem no cálculo de recursos que vocês estão perdendo o cálculo dos recursos que vocês perderam durante os dois anos em que o governo do Estado não regulamentou a lei federal, não regulamentou a emenda à Constituição. Eu acho que é importante fazer isso, porque, senão, a gente tira uma responsabilidade que foi da omissão do governo do Estado e joga só na Assembleia. E aqui ninguém tem medo de responsabilidade, mas que essa responsabilidade seja dada a César, o que é de César. Porque os cálculos são de perda de cerca de 2 bilhões nesses dois anos. Não foi à toa que a Assembleia foi acionada com tanta omissão do governo do Estado. É um pedido, um pedido que eu peço com muito carinho e sem nenhuma ironia para ser levado para a prefeita Marília, para a prefeita Margarida, para o prefeito Fuad, prefeito Medioli, prefeita Ilse, prefeito Oseias, todos os prefeitos que estão acompanhando essa discussão, coloquem ao cálculo dos senhores e senhoras, ao cálculo dos recursos que os senhores estão perdendo e que a gente quer que os senhores deixem de perder, o valor que vocês perderam ao longo dos dois anos em que o governo do Estado ignorou e não se preocupou com vocês estarem perdendo dinheiro para a educação porque ele não regulamentou a PEC. Então, esse é um pedido meu pessoalmente para os senhores e para as senhoras. A outra coisa que eu queria colocar é que eu entendo, Macaé, como vice-presidente da comissão, que a gente precisa tomar alguma medida jurídica. Porque tem uma ilegalidade, eu concordo com a Leninha, sobre a gente tentar resolver da forma pacífica a questão da regulamentação. Mas tem uma ilegalidade que o governo do Estado faz na regulamentação, Fernando, que a gente não pode fechar os olhos, que é o descumprimento muito claro da Lei 12.768 de 1998. A lei que fala muito claramente que, para municipalizar, tem que aprovar a lei nas câmaras municipais. Só que, quando os senhores colocam o peso, que, se eu não me engano, é de 64% nos anos finais, os senhores estão forçando a municipalização, utilizando o recurso público. Então, eu entendo que os senhores entraram numa zona de ilegalidade, uma zona cinza muito perigosa, uma zona de descumprimento de uma lei de 1998, que é o que tem sustentado tantas cidades que os senhores não conseguiram municipalizar à força ainda, como é a minha Divinópolis, que também perdeu dinheiro nessa história toda, apesar do silêncio impressionante do prefeito da cidade. Então, o que eu queria dizer aqui? Queria dizer que a gente tem que caminhar para um caminho de consenso em relação à regulamentação. Acho que isso já está muito claro pelas falas de todos. É um decreto pelo governo do Estado, um decreto que, de fato, ouça os nossos prefeitos e prefeitas, que são quem está na ponta, vivendo todas as dificuldades. Mas, Beatriz, a gente precisa ter uma medida judicial em relação a eles colocarem um peso tão grande nos anos finais do ensino fundamental, porque a gente não preveu isso, a gente não colocou isso no texto da lei, considerando que eles estão descumprindo a lei estadual que obriga a aprovação nas câmaras municipais de autorização para municipalizar. O governo do Estado tem que ser responsabilizado por isso. E eu entendo que as nossas assessorias jurídicas, com a competência que tem, elas, com certeza, vão ter capacidade de nos orientar. Por último, eu queria dizer, no mesmo sentido que a Leninha disse, sobre a importância do governo do Estado também apresentar celeridade nessa resposta sobre a nossa regulamentação. Os prefeitos e prefeitas já perderam dinheiro. Além dos dois anos que os senhores fizeram eles perderem, eles também perderam dinheiro em janeiro, em fevereiro, e, muito provavelmente, vão perder em março pelo adiantar do mês de fevereiro. Então, que a gente proponha um novo decreto com velocidade para que, se Deus quiser, em abril, esses prefeitos e essas prefeitas não tenham que fazer multiplicação das notas nos seus caixas da prefeitura. É isso. Muito obrigada, presidente. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, Macaé. As considerações da deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Beatriz, presidenta. a quem eu cumprimento e cumprimento todas as deputadas e deputados aqui. Bom dia. Também, presidenta, Leninha. Muito orgulho nosso ter a Leninha na presidência sempre, aqui dos debates e do trabalho. Mulher é diálogo, não é, gente? Isso é muito importante. E cumprimento também aqui os prefeitos, prefeita Ilse, prefeito Medioli, as representantes de prefeituras que estão aqui fazendo esse debate importante em defesa da educação. Bom, gente, eu acho que já ficou evidente que a tarefa de fazer uma lei, apresentar à Assembleia Legislativa uma lei que regulamentasse o ICMS da educação era do Estado de Minas Gerais, que foi negligente durante muito tempo. E, diante disso, a Assembleia Legislativa fez, propôs o debate, fez inúmeras audiências públicas e chegou a um texto que nada tem a ver com a regulamentação que foi feita a posteriori. e que está agora sendo questionada pelos senhores justamente. Eu entendo também que agora o momento é de revisitar e construir uma comissão imediata no governo do Estado para revisitar o decreto de forma a garantir a proporcionalidade do enfrentamento às desigualdades socioeducacionais. Esses critérios podem ser construídos com base, acho que no bom senso, no número de alunos, na condição de cada município e com isso a gente vai ter um bom saldo de todo esse debate. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra questão que não está sendo discutida. Vou aproveitar a presença aqui de várias prefeituras para chamar a atenção para outro recurso que agora, no início do ano, está em debate na ordem de um bilhão de reais anual, que é o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do governador que aumentava a cobrança de impostos sobre produtos considerados supérfluos. Refrigerante, cerveja, em alguns casos, outros produtos que nem supérfluos eram. Bom, esse recurso leva a um aumento da receita prevista de um bilhão de reais anual. Nós esperávamos que o governo do Estado tivesse enviado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei anual e plurianual que contivessem esses valores. Por um equívoco qualquer, o Estado não mandou os valores previstos aqui para a Assembleia Legislativa. Ou seja, chegou faltando um bilhão de reais no orçamento de 2024. Eu e o deputado Ulisses, líder do nosso bloco, fizemos uma emenda para que esse recurso de erradicação da miséria fosse atrelado ao Fundo Estadual de Assistência ampliando o vergonhoso piso mineiro da assistência. O piso mineiro da assistência hoje é da ordem de 140 milhões de reais para toda Minas Gerais. Cada pessoa inscrita no Cade Único, que é atendido nos CRAS, nos CREAS, recebe R$ 2,40 por mês para ter a sua assistência. Ou seja, o município está lidando com a política socioassistencial sozinho. Só que com a nossa emenda, que foi aprovada por unanimidade aqui na casa, nós atrelamos esse valor de R$ 1 bilhão que faria com que o recurso anual pago a cada pessoa inscrita no Cade Único fosse de R$ 205,71. Isso significa que o município de Betim, por exemplo, que recebe um repasse do piso mineiro de assistência na ordem de R$ 5,736,000,00, passaria a receber R$ 40,976,609,00. Vocês estão perdendo, caso esse veto seja aprovado aqui na casa, R$ 35,00,00,00. E isso vale para os outros municípios, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Montes Claros, todos eles. Por isso, eu queria aproveitar a presença da Associação Mineira de Municípios e de Todos, para que vocês possam se somar a nós na discussão sobre esse recurso, que foi aprovado a partir de um aumento de impostos e que precisa chegar nos equipamentos que estão lidando com a pobreza e a extrema pobreza, que são os CRAS, os CREAS, os Centros POPs, os equipamentos sócio-assistenciais. Não dá para a assistência social ficar toda na mão da prefeitura. As prefeituras não aguentam construir política de assistência sem repasse adequado do Estado. É isso que eu queria aproveitar para trazer, presidenta. Te agradeço e, quem quiser me procurar, nós vamos depois construir alguns estudos técnicos para enviar para vocês também. Nossa equipe já está fazendo isso. Obrigada, deputada. Eu passo as considerações à deputada Macaé Evaristo. Gente, bom dia. Nem sei se é bom dia ainda, mas nós não almoçamos aqui, então está valendo bom dia. Eu quero ser bem breve nessa questão, porque, do ponto de vista da legislação, nós debatemos bastante aqui na Assembleia. Foi um processo muito participativo. e, infelizmente, a parte da gestão do ICMS Educação, ela não prosperou dentro do governo do Estado, para ser bem objetiva, porque, uma vez aprovada a legislação, o Executivo precisava, não é, gente? Ter convocado a Undime, a AMM, todas as representações dos municípios, para discutir, desenvolver a metodologia para aplicação do que estava previsto na lei. Porque, na legislação, qual era a nossa preocupação? Que o ICMS Educação não fosse simplesmente uma distribuição de recursos, vou dizer assim, per capita, mas que ele pudesse incidir efetivamente na qualidade da educação. Mas ele precisa ser indutor. E não é possível fazer indução se não tiver diálogo com os gestores, com os prefeitos e prefeitas e com os secretários e secretários de educação. Porque as pessoas precisam se apropriar do sentido, de qual é o fundamento, do que está colocado. E aqui, na Comissão de Educação, nós trabalhamos muito, inclusive trabalhando para que se tivesse uma estrutura de conselho, colegiada, para monitorar a implementação do ICMS Educação, mesmo porque esses critérios não precisam ser fixos. Eles podem sofrer variação ao longo do tempo, já que nós queremos incidir sobre a melhoria. incidir sobre a melhoria é incidir sobre a aprendizagem dos estudantes. Nós queremos fomentar melhor a aprendizagem dos estudantes no conjunto da rede. Incidir sobre a melhoria, eu queria dialogar com a questão da taxa de atendimento, porque a resolução cria ali uma distorção nessa taxa de atendimento. a nossa preocupação é, olhando o universo de alunos em determinada faixa etária, nos preocupa a universalização do atendimento. Então, nos preocupa que o município alcance 100% do atendimento das crianças de 4 e 5 anos, por exemplo. Assim como nos preocupa que o Estado alcance a universalidade dos jovens de 15 a 17, no ensino médio. E não o que está previsto na resolução, que é quase dizendo ao município que você não cumpre essa condicionalidade se você matricular os alunos, se você tiver o maior percentual de matrícula no município do que a gestão das escolas estaduais. Não é isso que estava no universo do debate que aconteceu aqui. Então, me parece que houve um deslocamento. entre tudo o que foi debatido aqui e o acúmulo que foi produzido na Assembleia, de maneira geral, nas várias comissões, até a aprovação do texto da lei, e o que depois se transformou na resolução. Porque, efetivamente, nós também não tivemos acesso a essa resolução. Nós também não tivemos acesso à metodologia de composição dos indicadores e, muito menos, à tabela do que isso ia impactar do ponto de vista dos recursos, que é uma demanda que, após a publicação da lei, nós continuamos a insistir para ter acesso. Mas, no final das contas, foi tudo feito de forma muito fechada. E é por isso que nós chegamos aqui. Na verdade, eu vou dizer assim, a omissão do governo do Estado com o ICMS Educação está sendo muito perverso para o conjunto dos estudantes das escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Má vontade. Má vontade que já veio se expressando pela... não querer nem regulamentar durante dois anos. E, depois de aprovada a legislação, simplesmente não dialogar. Me parece com o intuito desse mesmo, de causar mal-estar, discórdia entre municípios. E o que é pior, pouca compreensão de onde se quer chegar. Então, articular o decreto não é só produzir um novo texto. As pessoas precisam compreender que isso é um processo pedagógico. É preciso que o governo do Estado olhe para as redes de ensino, olhe para o que está sendo ofertado, trabalhe junto com... Trabalhe junto com... Tem um DIME que tem contribuições a dar, tem a AMM que tem contribuições a dar, tem a representação dos municípios que tem maior percentual de matrícula que tem contribuições a dar. É preciso ter uma pactuação. Dificilmente nós vamos ter uma fórmula a priori que vai equalizar todas as questões. Mas é preciso trabalhar vislumbrando um processo de crescimento e de melhoria da qualidade da educação. Então, é urgente, não só o governo do Estado avançar no ponto de vista da formulação do decreto, mas me parece que é fundamental estabelecer e instituir um colegiado, um conselho participativo que acompanhe o processo de implementação do ICMS e educação garantindo, atendendo a critérios muito diferentes. E aí eu vou chamar a atenção. Tem que valorizar a matrícula na creche. A creche, quem atende creche dos municípios sabe, gente, é um número pequeno de alunos por classe, a razão professor-aluno, ela é pequena. Pressupõe um atendimento integral, porque não adianta deixar uma criança na escola às sete horas da manhã e pedir à mãe para ir buscar às onze horas. Se vai atender um bebê, precisa atender em tempo integral. Então, tudo isso precisa ser considerado na modelagem do indicador para ser aplicado ao conjunto das matrículas. Então, é urgente, e eu espero efetivamente que a gente possa ter esse compromisso, apesar de que eu fico bastante incrédula que, diante de um tema tão importante, os próprios gestores das passas não estejam aqui para assumir os compromissos, porque a gente conhece os técnicos que estão aqui. São pessoas muito corretas, são servidores muito conscientes do que precisam fazer, mas nem sempre o que eles acompanham aqui depois se traduzem nas decisões políticas. Então, é preciso mesmo que a gente trabalhe aqui, a comissão, nós estamos abertos ao debate, mas é preciso sentar e dizer efetivamente quem é a responsabilidade por essa resolução, que não foi discutida com ninguém, e que tem coisas aqui que passam longe do que foi disposto na legislação. E questões apontadas na legislação não aparecem nessa resolução. Então, tem um delay aí que a gente precisa compreender o que aconteceu e a gente espera que se solucione o mais rápido possível. Obrigada, deputada Macaia Evaristo. Eu passo as considerações ao deputado professor Cleiton. Presidenta, boa tarde. Cumprimentar aqui na sua pessoa os demais deputados e deputadas. Em nome do prefeito Vitório Medioli, cumprimento todas as pessoas que participam dessa importante audiência, aqueles que estão aqui na galeria, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. Quero primeiro pedir desculpas pela minha ausência momentânea, mas eu fui convocado pelo líder da minoria, doutor Jean Freire, para uma reunião e, quando o líder convoca, a gente tem que ouvir. Os vereadores me mandaram várias mensagens aqui com algumas dúvidas que estão acompanhando. Vários vereadores que acompanham o nosso mandato, que acompanham a educação em Minas, estão acompanhando nesse momento, doutor Encoagli, essa audiência. e eu acho que é preciso explicar algumas coisas e elas são importantes. Primeiro, o prefeito Vitório, ele trouxe uma questão aqui que eu gostaria, inclusive, de dizer, nobre prefeito, que eu fui primeiro a me manifestar em relação a isso aqui nessa comissão, ainda na legislatura anterior, que o que nós estávamos discutindo aqui era inconstitucional, já que tinha um certo vício de iniciativa, porque não é a atribuição do poder legislativo determinar como que impostos e tributos sejam devidamente distribuídos. Entretanto, como um bom católico, e tem vários aqui, tem uma oração que a gente faz na missa que diz assim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a voz irmãos e irmãs que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Nesse momento, a gente tinha que ouvir isso, prefeito, representantes da prefeita, Marília, nobre prefeita, do governador do Estado. Essa audiência está acontecendo aqui por minha culpa, minha tão grande culpa. Enquanto nós estamos nessa audiência, acabei de ver nas redes sociais dele, ele está comendo pastel na feira, prefeito. Ele se omitiu, porque, numa audiência que o senhor prefeito de Pompeu estava aqui representando a ANM, o ano passado, nós chamamos a atenção de que, de todos os estados da federação, três não tinham enviado para as suas Assembleias Legislativas projetos de lei para determinar e regulamentar a questão do ICMS. O Estado de São Paulo, o Estado do Rio e Minas. Quando as Assembleias começaram, então, a fazer essas pressões, Cláudio Castro, no Rio, e o governador interino de São Paulo, naquele momento, enviam rapidamente o projeto de lei. e, de repente, nós somos provocados aqui na Assembleia Legislativa para que tivéssemos, então, uma proposta legislativa. É interessante que eu acompanhei, inclusive, em vários canais de comunicação, imputando a deputada Beatriz Serqueira como se ela fosse culpada pelo que está acontecendo, sendo que essa lei é do deputado Zé Guilherme que é da base do governo. Diga-se de passagem, o deputado Zé Guilherme não está aqui, mas eu gostaria, inclusive, de fazer um ato desagravo ao deputado Zé Guilherme, que fez aquele que eu considero o melhor projeto de lei de ICMS educacional do país. Porque, como foi por último, deputado Betão, nós pudemos consultar nos demais estados aquilo que foi omissão legislativa ou aquilo que deu errado. E por que que é a melhor lei? Apesar de concordar com o prefeito dessa questão que pode ser questionada na justiça, por entendermos também que há um visto de iniciativa. Mas, pegando Santa Catarina, por exemplo, deputado Betão, e aqui eu gostaria de me dirigir didaticamente a quem está nos assistindo, Santa Catarina interferiu diretamente na questão do VAF. Para quem está nos assistindo, nós estamos discutindo aqui uma lei que está diretamente ligada à lei Robin Hood. A lei Robin Hood tem 18 critérios que são adotados na mesma. Desses critérios, o mais importante é o VAF, que representa 75% dessa distribuição. Os outros 17 critérios, estão estabelecidos por algumas regras, entre elas a questão do ICMS. Eu estava vindo para cá e acompanhei algumas falas, deputada Beatriz Cerqueira, é preciso deixar claro que o ICMS não é uma questão à parte. Muita gente colocou aqui como se o ICMS estivesse de fora. Não é uma questão à parte. O ICMS está inserido nessas regras, nesses critérios, e ele é um apenas dos 18 critérios. entretanto, Minas Gerais é um dos poucos estados onde não houve interferência na regulamentação do VAF. O que faz com que municípios que têm uma arrecadação robusta no VAF, como é o caso de Contagem, de Betim, de Uberlândia, de Juiz de Fora, não percam tanto como, por exemplo, Itajaí, em Santa Catarina, onde eu participei, inclusive, de uma discussão acadêmica, na PUC-Minas, onde a Fundação João Pinheiro esteve presente, onde a Fundação Getúlio Vargas esteve presente, onde, inclusive, Cláudio Terrão esteve presente, está nos assistindo, saudá-lo pelo brilhante trabalho que fez na construção desse projeto de lei, e onde estava, inclusive, deputada Macaé, outros conselheiros tribunais de contas pelo Estado elogiando o que tinha sido feito em Minas Gerais, mas dizendo também uma coisa que eu vou aqui repetir, que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Eu ouvi atentamente o prefeito Vitório e concordo em gênero e numigral, só não concordo com uma coisa, prefeito. Tem um dito popular que a gente diz assim que acender vela para o defunto errado. Eu ouvi o senhor dizendo que nós fomos ao Tribunal de Contas, nós fomos ao Tribunal de Justiça, viemos aqui, nos reunimos com o Tadeuzinho, perfeito. Só que tem um lugar ali que se chama Cidade Administrativa, Palácio Tiradentes, que não está dando a mínima bola para o que está acontecendo aqui, porque, se estivesse dando bola, estariam os secretários, representantes de cada pasta e com toda a venda e com todo respeito a quem os representa, mas esse é um assunto aqui que deveria ser assumido pelo governo do Estado. Mas sabe por que ele não assumiu? Porque ele sabia que essa discussão ia acontecer. Ele se omitiu porque ele se acovardou mais uma vez, como ele faz em todos os mandatos, porque ele sabia que ele ia agradar determinados setores, desagradar determinados setores, agradar determinados municípios e desagradar determinados municípios. só que a lei faz um negócio muito interessante. Ela não cria amarras como outras leis de ICMS em outros estados. Ela flexibiliza. Ela permite, no seu artigo 2º, se não me engano, não estou com ela aqui agora, mas é no artigo 2º, deputado Leleco Pimentel, que, através de decretos, se criem regras muito bem postas e muito bem estabelecidas. Só que, prefeitos e prefeita, essas regras foram feitas em quatro paredes, sem ouvir as partes interessadas, o que poderia ser resolvido devidamente, sem que nós estivéssemos aqui discutindo uma matéria que foi votada pelo conjunto da totalidade dos deputados. Então, nós não podemos imputar à Assembleia Legislativa um pecado de omissão de um governo que poderia, por exemplo, analisar essa proposta brilhante que veio de contagem. Eu li atentamente que resolveria muitos dos problemas que nós estamos discutindo. Eu acredito ser legítimo a essa discussão, acredito que esse aqui é um ambiente propício e favorável, mas, mais uma vez, eu encerro reiterando o que eu disse no começo. Se peca por palavras, atos e omissões. E aqui nós estamos diante de um grande pecado de omissão do único governo do país que não teve a coragem de enviar para a sua casa legislativa um projeto de lei que resolvesse um problema que nós vivenciamos no ano de 2022, quando Minas Gerais perdeu mais de um bilhão em arrecadação, perdão, por causa da omissão do nosso governador, que, nesse momento, come pastel na feira. Obrigado, deputado. Obrigada, professor Cleiton. As considerações do deputado Laleco Pimentel. Uma questão de ordem, me pergunto rapidinho. Rapidinho. Eu acho que, o senhor esqueceu que, isso foi distribuído aqui, e muitos deputados votaram uma questão que era projetada de maneira errada. Eu deixei para a deputada Beatriz para distribuir aí os documentos que nos foram entregues pela assessoria da Assembleia, que praticamente são repassados pela Fundação de Tuluar. Na projeção de Belo Horizonte, tem um ganho de 4 milhões. Na realidade, em janeiro, já com os pagamentos, projetam uma perda de 180. Tanto há questões extremamente nebulosas. e eu acredito que muitos parlamentares tenham sido motivados a votar porque, na realidade, as projeções eram suportáveis. Na realidade, não são suportáveis. Belo Horizonte vai receber R$ 16,00 em um ano e tem municípios que vão receber quase R$ 29.000 por aluno, quando o critério constitucional obriga a distribuição a calcular o número de alunos. tanto dentro das omissões tem uma coisa aí que confundiu. Eu entendo como o legislador não tem tempo de entrar em todos os detalhes e ver o que estou votando. Vou votar para uma solução que, digamos, é suportável. É a melhor solução do Brasil. Não. Essa aí, eu acho que é o contrário. é a pior, uma balizada em número que dá um resultado totalmente errôneo. Obrigado. Salavra do deputado Leleco Pimentel. O que não dizer de uma oração que fala de uma omissão quando são duas? Porque, primeiro, a omissão de não enviar o projeto de lei. Depois, a omissão de não regulamentar e fazer por resolução aquilo que se é exigido por decreto. Então, acho que as duas questões aqui colocadas dialogam, porque esta resolução conjunta da Secretaria de Estado da Educação junto com a Fundação João Pinheiro já está apontado aqui que o caminho é um decreto de regulamentação. Então, nós não estamos aqui diante de uma questão da dupla omissão somente. parece-me que há um erro recorrente que virou um método no governo Zema, que é tentar, por resolução, resolver problemas que nunca quis resolver. E, claro, que isto, sem levar em consideração os graves problemas e distorções que as resoluções causam. Há pouco, a gente estava resolvendo o problema das resoluções lá na FEMIC. Agora, nós estamos aqui com um problema de uma resolução que desconsideram o decreto como um instrumento de regulamentação de lei. Então, eu acho que este é um pouco do resumo do que nós vimos e, claro, que o decreto tem que tratar da relação com o número de alunos. Agora, quando eu vejo o Medioli sentado ao lado do Azeias, que bom que isto aconteceu, porque, durante a sua fala, prefeito, o senhor mencionou o Pompel e o prefeito Ozeias, aqui na ponta, eu olhava assim, eu falei, aqui é uma guerra dos grandes contra os pequenos, acho que, metodologicamente, alguém já tratou disso aqui. Como tirar o dinheiro dos pequenos agora? Como desafiar o governador que acha que o mínimo constitucional que ele não cumpre é quem vai, porque ele só vê esta relação nos números como aquele que cuida de loja, como aquele que cuida do capital, não consegue enxergar a educação como investimento. Este é o desafio para todos nós agora, porque os pequenos municípios agora é que vão dizer, vão tirar de nós e aí é que está a equação que nós todos aqui sabemos, porque a grande quantidade do número de municípios de Minas Gerais não é a dos grandes, é a dos pequenos e esta realidade bater a nossa porta. E o que pode no fim dessa oração do professor Cleiton nos dizer agora é que nós vamos procurar por justiça de fato para que essa oração valha. Porque quem não procura justiça vai rezar o Pai Nosso e vai sair na porta da igreja chutando cachorro. Talvez o Francisco de Assis que vai ali ser o grande santo julgador. Quero aproveitar a ocasião também, Vitório e o nosso deputado Betão. Em 1874 era o início da migração italiana no Brasil e nesta semana sobretudo os estados de Minas e do Espírito Santo também comemoram e dizer da importância. Professor Cleiton também, então acho que quase todos nós aqui, a gente aproveita a oportunidade para dizer que o conhecimento dos povos e essa troca de saberes aqui pode nos ajudar e muito. Eu creio, prefeito Medioli, que o senhor vai saber bem quem é o inimigo e quem é que deveria estar sendo responsabilizado nessa casa neste momento e nós esperamos que o senhor numa oração desta, de um gesto concreto, diga e alarde por todos os lugares da omissão deste que é o Pilatos do momento e que nós sabemos é o governador Zema. Por fim, ontem, deputada Beatriz, saímos daqui mais de 20 horas porque tivemos que custar de tratar das besteiras que o governador disse ao lado de um senador da República e de um deputado sobre as vacinas e do que ele causou com isto. E hoje nós estamos aqui falando da omissão do governador. Mais uma vez, a gente reitera que o legislador não está longe da realidade dos municípios. O legislador, neste caso, está aqui cuidando da omissão daquele que tem por garantia da lei que fazer o que não faz. Portanto, ao assinar esse requerimento junto com todos os deputados do bloco Democracia e Luta, acho que nós estamos aqui fazendo com que cada voto que nós tivemos para estar aqui valha. Porque nós estamos procurando justiça. Parabéns aos prefeitos que conseguiram fazer uma minuta de decreto, coisa que Zema não tem competência para fazer. Parabéns e obrigado, deputada. Devolvo a fala. Obrigada. Gente, vocês estão observando que na dinâmica aqui nós vamos terminar de ouvir os deputados e, na sequência, nós vamos passar para o governo do Estado, que a nossa grande expectativa é que a gente saia daqui com um encaminhamento prático, prático e rápido, pela urgência, pelas necessidades, por tudo que foi argumentado aqui, por todas as informações trazidas. Eu passo as considerações do deputado Betão. Sou o último. Não, está bom, gente. Vou procurar ser breve. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas que estão presentes aqui nessa audiência. Cumprimentar a prefeita Ilse, de Vespasiano. ontem eu fiquei no engarrafamento ali perto de Vespasiano, que deu um acidente naquela linha via de ali. Quase uma hora parado lá. Prefeito Ozeias, de Pompeu. Também o prefeito Medioli. Bom dia, o prefeito, o síndaco. Os procuradores, procuradores de contágio, o Marcuse, velho conhecido, procurador lá de Juiz de Fora. E parabenizar também a Comissão de Educação por ter debruçado sobre essa discussão aqui, aprofundando um pouco com esses diversos, diversas fórmulas, cálculos, que são demonstrados, corrobora sobre a importância da Comissão de Educação, presidida pela nossa companheira Beatriz Serqueira, que tem como titulares aqui a deputada Macaé, a deputada Lohano, eu faço parte da comissão também como suplente, a gente procura ajudar. E essa, acho que é uma audiência pública, parece que está sendo transmitida ao vivo, e que deve estar todo mundo assistindo, representantes dos 853 municípios de Minas Gerais, porque é uma discussão que está afetando a todos os municípios. Por isso que eu falei que eu vou ser breve, porque eu quero muito escutar o que os representantes do governo têm para dizer. Porque já foi dito aqui por todos, foi provado que há uma omissão por parte do governo do Estado de Minas Gerais, nesse histórico, nesse processo, que não apresentou nenhum decreto, nenhum projeto, quando deveria ter apresentado, deixou passar outros prazos, a Assembleia foi acionada, a Comissão de Educação se debruçou, e parece que nós temos aqui uma proposta que pode solucionar essa situação. situação. Então, é uma discussão importante que tem que permear a todos os municípios, inclusive, para poder ajudar a que os municípios cumpram o piso, a lei do piso nacional do magistério. Quem sabe, resolvendo essa situação aqui, não haja mais desculpa por parte dos municípios para que eles possam cumprir essa lei. Presidenta. Obrigada, deputado Betão. Antes de passar aos representantes do governo do Estado que estão conosco, eu quero registrar e fará parte dos documentos dessa audiência, um documento que a prefeita Marília Campos me encaminhou, foi na última sexta-feira, considerando a audiência pública a ser realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia no próximo dia 20, encaminham a mim um documento produzido pela Prefeitura Municipal de Contagem acerca da Lei 24.431 de 2023, na expectativa de contribuir para o debate sobre o ICMS da educação. O documento será colocado aqui como parte dessa audiência pública, então fica também o nosso registro público da contribuição da prefeita de Contagem, Marília Campos, além da presença da controladora geral do município, Nicole, que está aqui conosco, e também do Marcel, que é da Secretaria de Fazenda de Contagem. Gente, o governo do Estado está aqui com a Secretaria de Estado e Educação, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Fazenda e a Fundação João Pinheiro. E eu vou passar as considerações da Secretaria de Junta de Governo, que aqui está representando o secretário de Estado, Gustavo Aladares, Mila Batista, para trazer a contribuição. Eu vou dizer, Mila, os encaminhamentos. Acho que a metodologia da audiência foi importante na perspectiva que partimos do diagnóstico feito pela comissão, pelos municípios, pelos deputados, e agora a nossa expectativa é o encaminhamento por parte do governo do Estado. Então, te passo a palavra para que você possa nos conduzir para propor os encaminhamentos. Lembrando que a proposta, além de toda a contribuição da análise feita pelos parlamentares, pela Associação Mineira de Municípios, pela Grambel, pelo prefeito de Betim, que está aqui conosco, além também da Prefeitura de Contagem, eu entreguei às mãos de cada secretaria a cópia da proposição apresentada pela Prefeitura de Contagem que é um posicionamento de todos que participam dessa audiência, de que nós tenhamos um decreto como mecanismo imediato em relação ao que nós apresentamos durante essa audiência, sem prejuízo de outras discussões e, sem prejuízo também, eu vou acrescentar um ponto de que se constitua um espaço público em que todos os envolvidos nesse processo ajudem na construção e na consolidação dos critérios na regulamentação do ICMS. E que a regulamentação cumpra funções que dialoguem com o plano estadual de educação. A ausência da educação infantil como um pilar para os municípios foi algo que preocupou, eu posso dizer, toda a comissão de educação presente aqui nessa audiência. Então, de que a gente tenha mecanismos muito objetivos e transparentes no processo. Então, a gente passa a palavra para os encaminhamentos enquanto governo do Estado. Perfeito. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Queria, primeiro, parabenizar os requerentes dessa audiência pública, a deputada Beatriz, Ulisses Gomes, Leninha, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Betão, Celinho Sintrossel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco, Macaé, Marquinho Lemos, professor Cleiton Lohana e deputado Lucas Lasmar. Acho que é uma iniciativa muito relevante, tanto em razão do tema como o momento que a gente vive, é uma janela de oportunidade, não é, presidente? E a deputada Bela Gonçalves disse que mulher é diálogo e eu fico muito acalentada de estar aqui hoje na comissão de educação no meio de tantas mulheres. Eu acho que eu nunca vi uma bancada, eu sou consultora da casa e eu acho que nesses anos todos de consultoria eu nunca vi uma bancada com tantas deputadas, mulheres, justamente porque o tema da educação é um tema que é muito debatido pelas mulheres. Eu acompanhei muito o deputado, inclusive a conheci nessa oportunidade, eu assessorava junto com a Adriana que está sentada ali atrás e a equipe da consultoria e a elaboração do Plano Estadual de Cultura e a senhora participava pelo CINDIUT naquele momento. E o Plano Estadual de Cultura foi um marco amplamente debatido pela casa, inclusive com várias audiências públicas pelo interior. Então, a comissão de educação tem sempre esse papel, é sempre muito especial participar dos debates da comissão de educação em razão da ampla participação que ela permite. Eu queria também parabenizar a Assembleia pela forma como foi conduzida a discussão do projeto de lei do deputado Zé Guilherme, o 3906 de 2022. A Assembleia, em 2016, já tinha um debate amplo sobre a Lei nº 18.030, inclusive fez parte do projeto estratégico de direcionamento da Assembleia naquele ano, a publicação de um livro sobre os impactos do ICMS solidário, da Lei nº 18.030. E já tinha, deputada, naquele momento também uma discussão ampla sobre a necessidade de aprimoramento dos critérios que a Lei de 2009 trazia. Então, quando a Assembleia lança luz sobre o aprimoramento de todos os critérios que foram debatidos agora na Lei de 2023, é uma forma também, dentro da proposta de legística e de ampla qualidade da lei, que é uma característica da nossa casa legislativa, buscar o aprimoramento que era necessário e que se faz necessário. Então, mais uma vez, parabenizar pelo debate que foi feito. A avaliação era clara desde 2016, quando dessa publicação da necessidade de aprimoramento dos critérios. A gente vê, por exemplo, a minha especialidade na área da cultura, o ICMS Patrimônio Cultural, como que a modificação do critério trouxe uma ampliação dos bens tombados. A deputada Lohana, que é a minha conterrânea, é um debate importante em Divinópolis, por exemplo, a questão do tombamento e registro dos bens culturais. Então, a revisão do decreto ICMS cultural, do patrimônio cultural, foi relevantíssimo do ponto de vista da municipalização. E aqui, cumprimento na pessoa do prefeito Medioli, estivemos juntos, prefeito, com o vice-governador, justamente para debater a questão da revisão dos critérios do ICMS e também a possibilidade de revisão da resolução, deputada. E a prefeita Ilse, prefeita Ilse, presidente da Grambel, é uma das únicas quatro mulheres prefeitas de municípios da região metropolitana e que foi uma grande parceira nesses últimos quatro anos em que estive na agência e foi quando tive contato, inclusive, a priori, com essa temática, não é, prefeita? Então, existe uma preocupação dos municípios que é muito valiosa. A resolução, na verdade, vários critérios do ICMS já são regulamentados por resolução, não por decreto, então, por ser um ato infralegal de atribuição das pastas do executivo, tem essa tradição, mas nada impede que a gente faça agora uma revisita, tanto a resolução, seja para transformá-la num decreto, seja para revisitar a própria resolução, o formato do ato normativo. A gente pode vir a redesenhar, isso não é uma questão. O nosso principal objetivo aqui hoje, presidente, é trazer, junto com a Fundação João Pinheiro, que, inclusive, participou dessa publicação que eu citei de 2016 da Assembleia, foi um trabalho conjunto da Assembleia com o Executivo de reavaliação dos critérios, e a Secretaria de Educação, nós trouxemos alguns dados, eu não sei se o horário vai permitir, como que a senhora quer conduzir, mas nós trouxemos alguns dados para aclarar o debate, justamente porque sabemos que, desde a edição da lei e a posterior regulamentação, até para que ela entrasse em vigor, a aplicação no ano posterior, tinha o prazo de regulamentação. Então, nós trouxemos alguns dados para aclarar um pouco a discussão, mas, se a senhora achar que é conveniente, a partir de agora, a gente vai revisitar. Recebemos hoje, inclusive ontem, da consultoria da casa, algumas sugestões de aprimoramento da resolução, que já foi publicada. e aí a gente fica aqui à disposição, seja para fazer a apresentação que o Max, pela Fundação João Pinheiro, faria, e a Clara, pela Secretaria de Educação, seja para, num momento posterior, a gente construir a várias mãos essa proposta de regulamentação da lei de 2023. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Queria também apresentar para vocês a Vanice, que é a nova subsecretária de processo legislativo, e, presidente, nós somos as duas primeiras mulheres na história do Executivo a fazer essa interlocução com a Assembleia. Então, é um desafio adicional e a gente está aqui à disposição para poder contribuir da melhor forma possível. Se for para fazermos a apresentação, eu sugeriria que o Max fizesse pela Fundação João Pinheiro e, em seguida, a Clara, pela Secretaria de Educação. Obrigada. Bila, deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Qual é a posição do governo do Estado nessa audiência? É de rever a resolução? Claro, claro. Na verdade, presidente, nós... É rever? Sim, claro. Então, qual é o método que nós podemos... que vocês podem nos dizer que isso será feito? Será agendada uma reunião com os participantes dessa audiência para fazer esse processo da revisão? A gente pode, a partir dessa semana, a gente chama uma reunião encabeçada pela Secretaria de Governo, Secretaria de Educação e Fundação João Pinheiro, com a participação da Comissão de Educação, para que a gente possa revisitar todos os pontos, porque a senhora já inaugurou a audiência, inclusive colocando todos os pontos de dissonância que a comissão identificou. Então, a gente pode partir nessa reunião, podemos marcar para essa semana ou para a próxima semana, já partindo desses pontos que foram colocados e também com as contribuições que a própria consultoria da casa já nos passou. Então, eu acho que nós poderíamos agendar para esta semana pela urgência, pela necessidade de celeridade. Eu vou solicitar a Daniela Baracho, por favor, que é a coordenadora da maioria, ela faz esse agendamento para a gente, Dani, por favor, junto com a equipe da Assembleia e a equipe do Poder Executivo. Por quê, gente? Eu estou tentando... Acho que a grande expectativa desta audiência é um encaminhamento. Então, a gente tem nessa audiência, acho que já foi algo muito importante, que é a posição do governo do Estado de rever. os critérios que estão sendo adotados pela resolução. O agendamento de uma reunião, ainda para esta semana, com a presença de todos os atores que estão aqui, as duas prefeituras, a Grambel, a AMM, as três prefeituras, me desculpe, a Grambel, a AMM, a AMM e a Assembleia Legislativa. Eu acho que seria prudente e correto acrescentar o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão ausentes aqui, mas, no caso da Assembleia, participaram de todo o processo, para essa revisão dos critérios. Esse é o encaminhamento desta audiência. Porque, me permita, eu estou dialogando enquanto a gente está ao vivo, enquanto os deputados estão aqui, se nós começarmos a entrar no que foi feito, vai revisitar toda uma discussão. se não fosse a intenção do governo assumir essa posição de rever, aí acho que valeria a pena então nós ouvirmos os critérios que aí continuaria e reabriria o debate e nós mostraríamos a discordância. Mas como há uma posição, é uma posição do governo, o governo do Estado está assumindo em audiência a posição de fazer a revisão da regulamentação. Eu acho que esse critério nos atenderia. eu consulto os participantes, consulto os colegas parlamentares que persistem aqui na audiência. Acho que esse encaminhamento é o melhor resultado que é essa audiência com a presença das secretarias, da Fundação João Pinheiro, da associação, dos representantes, enfim, de todos que estão aqui. Perfeito. Presidente, na verdade, seguindo a linha que foi colocada pelo deputado Rodrigo Lopes, pela prefeita Ilse e pela deputada nossa vice-presidente Lenin, o nosso objetivo é o aprimoramento. Até como consultora e não como parte do Executivo, o objetivo sempre da casa é o aprimoramento das normas, seja infralegais, seja da lei. Então, nós ficamos com esse compromisso, a maioria vai fazer esse agendamento. E eu vou passar a palavra para o Fernando, ele gostaria de fazer só um complemento aqui em relação à questão pela Secretaria de Educação. mas, da nossa parte, está feito compromisso. Por favor, Fernando, que é assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Boa tarde a todos. Eu comentei com a Mila agora há pouco que eu acho válido a gente realmente estar disposto à resolução e eu queria, de público, apenas colocar um ponto que é muito importante, a gente não ter divergências futuras nessa reunião e essa comissão que será colocada. Durante o debate, foi colocado a respeito do objetivo da lei. E o objetivo da lei, e eu acho que é por isso que eu estou querendo elucidar em audiência, gravado, para a gente não ter discussões, não é de financiamento da educação. O objetivo da lei, como o próprio ministro Camilo Santana já colocou em outras entrevistas, é de indução de políticas públicas de educação que visem a melhoria da qualidade e da equidade. E foi isso que essa casa, na proposição, na lei que foi sancionada pelo governador, colocou. São políticas públicas de equidade e políticas públicas de indução da qualidade da educação pública e numa política pública de financiamento. Eu acho que isso precisa ficar muito bem posto, porque nós não estamos discutindo aqui financiamento da educação, financiamento de número de matrículas, financiamento de estudante. Nós estamos discutindo a indução de políticas públicas de educação. Então, é só para a gente deixar isso bem elucidado e a gente já ir com esse, vamos dizer, esse conceito bem colocado para a reunião que vamos fazer mais adiante. Então, já estou deixando de público. Obrigado, deputada. Eu vou consultar, então, a Grambel, a AMM, a Prefeitura. Sim, pela ordem, deputada Macaia Varis. Eu quero dialogar com o Fernando, porque, veja bem, não tem contradição entre qualidade da educação e investimento. Não adianta a gente imaginar que nós vamos produzir qualidade sem o devido e proporcionar o investimento. Para a gente não sair daqui com essa contradição para quando a gente sentar na mesa. O ICMS, educação, e a forma de repartição é para induzir a melhoria da qualidade. E a gente melhora a qualidade da minha concepção também com mais investimento. Não necessariamente, não é, gente? É só para a gente entender isso, porque, senão, nós vamos sair aqui com essa contradição. Bom, nós estamos falando de uma rede no nosso Estado de quase três milhões e meio de matrículas atualmente, divididas entre Estado e municípios. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente está falando do ICMS educação, porque, senão, isso fica um negócio meio esquisito aqui. Consulto. Grambel, de acordo com o encaminhamento, AMM, prefeito Vitório Medioli, prefeitura de Juiz de Fora, prefeitura de Contagem, o governo que propôs. Nós estamos de acordo com o encaminhamento. Eu imagino que, até eu finalizar essa reunião, a gente já vai ter a data, que é isso que está sendo trabalhado aqui. Vai ter a primeira reunião esta semana, com a consideração de que também seja chamado o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que, no caso da Assembleia, participaram do processo todo com a gente aqui. E a Assembleia é legislativa para esse processo. Sextas, 14 horas. Já está marcada a reunião. Eu só queria me posicionar como município de Contagem, reforçando o que a deputada Macaia acabou de dizer, que o financiamento que nós não estamos buscando financiamento, estamos buscando, porque não há estímulo ao desenvolvimento da educação da forma que está proposta ali. Então, eu ia mencionar antes da Macaia dizer, mas é que é isso que é importante, que o objetivo de Contagem, desde o início, é que houvesse uma ponderação e um valor justo por aluno da rede municipal. E isso, a gente precisa deixar reforçado. Está agendado, então, na sexta-feira, às 14 horas. Ficou claro também, Macaia e Marcel resgatam um debate importantíssimo, um debate importantíssimo, a questão de que, e ficou um consenso aqui entre todas as falas, a resolução não cumpriu a tarefa do ICMS educacional, no enfrentamento das desigualdades, na inequidade, e, por isso, que é um consenso a revisão das regras e que não seja por resolução, que seja por decreto. E essas duas questões foram trazidas aqui. O pessoal está sugerindo também que participe, além da própria comissão da Assembleia, que o autor do projeto de lei, deputado Zé Guilherme, também seja convidado para essa reunião da sexta-feira, às 14 horas. Posso finalizar a audiência, que acho que nós cumprimos o objetivo dela, e, enquanto comissão de educação, nós continuamos nesse processo e novas audiências poderão ser chamadas e novas discussões poderão ser feitas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece de todas as pessoas que estiveram participando dessa audiência e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, lembrando o encaminhamento desta audiência. O governo se comprometeu a fazer a revisão da regulamentação do ICMS Educacional, uma reunião nesta sexta-feira, dia... dia 23 de fevereiro, às 14 horas, será realizada com esse objetivo. e a nossa solicitação é que a regulamentação seja feita por decreto que escute todo o diagnóstico feito por essa audiência que cumpra a função do ICMS Educacional e não cumpra funções desvirtuadas do objetivo do ICMS Educacional. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Eu não sei... Agora, o local pega... o 26 de fevereiro, até a próxima reunião... Obrigado.